O evento tem uma importância enorme porque se trata de debater em face os tempos de crise e do presente é a relevância, os desafios, os dilemas postos em relação à temática dos fundamentos do serviço social. A minha fala aqui neste evento vai tratar um pouco de reconstruir a trajetória mesmo na profissão do debate dos fundamentos, de tratar de como os fundamentos organizam e direcionam uma determinada concepção de fundamentos numa perspectiva da totalidade histórica, que compreende o serviço social, seus fundamentos na teia das relações sociais que envolvem a sociedade capitalista e da herança cultural que trava o serviço social neste processo, na sua trajetória. Também tratar dos desafios da concretização desses fundamentos nas diretrizes curriculares, na efetivação dos projetos, na formação profissional hoje posta a tantos processos de mercantilização, de destruição. Quais são os desafios dessa atualização dos fundamentos no presente? O evento é de grande importância porque é o enraizamento dos grupos de pesquisa, o enraizamento dessa temática junto e da articulação de pesquisadores, estudiosos, docentes, de graduação e pós-graduação. Estamos muito felizes desse evento que está acontecendo aqui. É o primeiro seminário nacional sobre fundamentos do serviço social. É um trabalho coletivo que faz esse GTP, mostrando a importância que tem para a nossa categoria profissional debater os fundamentos do serviço social. É um evento que teve muita inscrição mostrando a procura. A gente vai tratar temas que são neurálgicos para a nossa profissão e esperamos que esse seja o primeiro de muitos outros, mostrando a importância de debater o serviço social, a sua natureza, os seus fundamentos, inseridos, claro, no campo das relações sociais. Sejam bem-vindos. Bom dia a todos e a todas. É um enorme prazer de poder receber. Está sendo um sucesso só pelo número de inscrições e poder dizer que esse seminário é do amadurecimento do processo, inclusive de todas as gestões que fizeram o nosso GTP. E ele convida, então, os grupos de pesquisadores para a gente poder dar um salto qualitativo nessa articulação orgânica entre o GTP e os demais grupos de pesquisa por todo o Brasil. Muito obrigada. Então, convidamos para compor a primeira mesa a conferencista professora doutora Maria Rosângela Batistoni. Convidamos a debatedora da mesa, professora doutora, professora Yolanda Guerra. E, por fim, convidamos a professora Karina Mojo para coordenar a mesa sobre os fundamentos do serviço social. Então, sem mais, passamos a palavra à professora Karina Mojo. Então, bom dia para todos, para todas. A gente não vai se alongar muito aqui, né, nas apresentações, porque já tínhamos uma mesa de abertura, né. Só falar da importância desse evento. E vou, primeiro, apresentar um pouquinho fora do látice, né, a... O quê? A nossa conferencista principal, a professora Rosângela Batistoni, e a nossa debatedora, a professora Yolanda Guerra. Então, vou começar aqui pela casa, né, professora Yolanda Guerra, que todo mundo, né, já conhece bem. Só indicar, né, a importância que a professora Yolanda vem tendo, né, no debate dos fundamentos, há muitos anos, numa construção. Não é que a gente esteja velha, não, Yolanda. É que vem, né, amadurecendo com o tempo, né, dos anos, né. Ela é formada assistente social, doutora pela PUC-SP, autora de inúmeros, né, artigos e revistas sobre serviço social, capítulos de livros e livros, né, tendo alguns deles, né, que têm impactado diretamente na nossa formação profissional e destacar o papel que ela vem tendo, né, na BEPS, seja desde as regionais, seja na Coordenação Nacional de Pós-Graduação, seja agora no GTP, no anterior GTP e GTP atual. Então, eu acho que a gente tem muito, né, que agradecer à professora Yolanda pela importância desse trabalho coletivo que ela sempre está depois a fazer, né, eu acho que isso é fundamental, essa disposição ao trabalho coletivo. E, finalmente, né, e especialmente, né, não finalmente, mas especialmente, né, a professora Rosângela Batistoni, que, né, é uma questão significativa em toda a nossa formação, nossa experiência de vida, né, não só de formação profissional, mas de formação política, de formação pessoal. A professora Rosângela faz 38 anos que ministra a disciplina de teoria de serviço social, depois fundamentos do serviço social, né, 38 anos, quer dizer, uma vida, né, dedicada, né, ao estudo da profissão numa perspectiva crítica, numa perspectiva de inserir no campo, né, das relações sociais. A professora Rosângela foi representante decente, né, no método BH. Então, a gente tem, né, depois, né, a gente está numa pesquisa sobre, coordenada pela professora Marilda e a professora Cláudia Mônica dos Santos, né, sobre a reconceituação, né, na América Latina, interlocuções, né, com os países ibero-americanos, com o Canadá e Estados Unidos, e a professora Rosângela está reconstruindo tudo que foi o processo do método BH, né, trazendo a importância da experiência e a experiência, né, do momento estudiantil, a experiência política. Além disso, né, trabalhou na reforma curricular de 82, né, que, né, foi importantíssima e continua sendo importantíssima para a gente. Também no currículo de 96, né, e também foi parte da Comissão de Altos Estudos, de Lutas, não falei direitinho o nome, depois você fala, das lutas sociais, não falei direitinho. Foi nossa coordenadora, né, depois da graduação na Universidade Federal da Juiz de Fora, né, infelizmente nos deixou, né, Rosângela, todo dia a gente mais, né, foi para a Unifesp. Então, dizer que a professora Rosângela nos representa, né, a professora Rosângela, uma professora no campo político, no campo teórico, uma pessoa que sempre nos vem, então vou deixar, já falo, chega, vou deixar só a professora, a palavra, a professora Rosângela para a mesa. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Bom dia a todas e todos. É um grande prazer estar aqui neste seminário, neste primeiro seminário dos fundamentos organizado pelo GTP, Fundamentos do Serviço Social, Formação e Trabalho Profissional. Eu acho que, em primeiro lugar, os cumprimentos efetivos aqui à atual coordenação, a gestão atual da coordenação do GTP, especialmente na pessoa aqui das nossas companheiras, né, Yolanda, Karina, Alzira, Moema, José Fernando, que estão aqui na continuidade dos processos anteriores que outros sujeitos, né, que, inclusive, vamos desenvolvendo desde a construção aqui desta estratégia organizadora da pesquisa e articuladora da pesquisa na nossa área, né. Acho que esse primeiro seminário efetiva aqui a potencialidade que essa estratégia da BEPES contém e configura e o que ela pode ainda tanto desenvolver. Quero cumprimentar aos participantes, né, pesquisadores de graduação, pós-graduação, docentes, discentes e cumprimentar pelo desafio de estar aqui neste contexto, por ter aderido a essa proposta e destacar a relevância disso, deste processo, né, que já a mesa já antecipou o significado disto. E, creio, penso, né, como na, assentada na concepção de fundamentos que vamos aqui debater, exatamente entender de que se trata, neste tempo, é de uma atualização dos fundamentos. Pensar os fundamentos na sua perspectiva do que que significa a sua atualização, sintonizada, acompanhando, né, dando conta de responder aos desafios, aos dilemas do tempo presente. Então, eu creio que essa aqui é um momento dessa reflexão. Bem, eu quero pedir desculpas já de antemão se eu precisar interromper por razões de saúde, de voz, de tosse, né, é bem possível que isso aconteça, mas, então, eu peço desculpas, porque aí eu vou precisar interromper uns cinco minutinhos a minha fala para poder dar conta de ir até o fim. Bem, acho que, num primeiro momento, situar rapidamente, não poderia deixar de situar rapidamente, que este contexto, né, que a mesa, né, de abertura já sinalizou tão bem, né, pelas nossas entidades, que eu também cumprimento aqui, reforçando a constituição dessa massa crítica, né, que essa articulação das nossas entidades representa. Bem, o que que eu quero que inicie nessa minha introdução demarcando, e que me parece importante, porque vamos desdobrar no trato dos fundamentos. entender de que nós estamos aqui, né, no contexto brasileiro, todas as máscaras, vamos dizer, do capitalismo no Brasil, atualiza, se atualizam, todos os processos, todos os desdobramentos, todos os traços da formação sócio-histórica brasileira, se caem em todas as máquinas, atualizando cristalinamente, sob a financiarização, a sua condição de país dependente, subordinado. né, é, vive-se neste país, vive-se uma combinação cada vez mais, é, é, totalizante de contra-reformas e recrudescimento policial e repressivo, né. Todas as contra-reformas em curso, né, e as já consolidadas, representam, e que todas as análises vêm dando conta também, de que elas representam um sufocamento de todas as possibilidades de efetivação das políticas sociais no país, deprimindo profundamente todos os gastos públicos, todos os gastos no âmbito da saúde e da educação, né, assim com todas as reformas da Previdência, trabalhista, todas as formas de ataque ao conjunto, ao trabalho, como vem em curso. E bem sabemos que isso se constitui também numa resolução, né, do capital à sua própria crise. E já aprendemos também, né, também sabemos que na tradição marxista a resolução das crises só jogam as contradições para a frente. E nessa resposta da economia capitalista a essa longa onda de crise, nos termos do Mandel, avança, né, sempre avançando no seu imperativo de internacionalizar a produção e o mercado, vem aprofundando o desenvolvimento desigual e combinado entre as nações e no seu interior. A desigualdade de classe e entre as nações no seu interior, a desigualdade de classe e de grupos sociais, num processo, né, é das relações dialéticas entre o imperialismo e dependência. É neste campo que nós temos avançando todos os traços, todas as formas, né, de conservadorismo, uma sociabilidade que é a destruição e a banalização da vida. Pondo em questão, né, né, valores éticos, pondo em questão o sentido mesmo, né, como já foi posto, acho que pela Holanda na mesa, todas as formas de autodestruição do capital, da força de trabalho, da natureza, é, é, criando, portanto, um contexto de uma crise, é, sistêmica, nos termos do mesado. É, é, na particularidade brasileira, né, embora formulada desde a década de 70, a materialização dessa agenda, desde a década de 70, assim, nossos historiadores, nossos cientistas políticos, nos oferecem esses estudos, bem, essa agenda só ganha materialização, é, só vai se processar a partir dos anos 90, né, e adquiriram um caráter completo, um caráter radicalmente contra-reformista, e que se expressa na máxima, né, da interpretação que venho incorporando, né, é, aqui, juntamente com muitos outros, de uma democracia blindada, né, é, construída aqui na análise do Felipe Demiê, e que se constitui no processo, posto já pela análise do Florestan Fernandes, de uma crise da ditadura militar, que abriu-se, né, com uma liberalização otorgada pelo grande capital, a sociedade brasileira. A despeito das profundas lutas, das marcantes lutas dos trabalhadores, né, e que suas conquistas tiveram, aquilo que se realizou, que se efetivou, estiveram absolutamente muito distante das suas reivindicações. É, esse, é neste processo, né, que nós podemos entender que é, deixa eu estar repetindo aqui, que nós sabemos também, que então poderia parecer que este é um contexto absolutamente favorável às lutas dos trabalhadores. No entanto, o processo, né, também sabe-se que nas conjunturas de crise, né, são as que mais dificultam a organização dos trabalhadores, especialmente a organização operária. devido à precariedade das suas condições de vida, de trabalho, o aumento da concorrência, do individualismo, o rebaixamento salarial, o crescimento do desemprego, a desreculamentação das relações de trabalho. E ela é acompanhada, né, de uma ampla investida ideológica, por parte do capital e do Estado, voltada à cooptação dos trabalhadores. Na nossa realidade, este processo ganha uma outra dimensão também, se aprofunda com uma outra mediação da particularidade brasileira contemporânea. É que a democracia de cooptação, nos termos do IASE, é, fundamentou um pacto de classes no qual a classe trabalhadora foi sequestrada pela representação que falava em seu nome, mas não representava seus interesses. A crise da democracia resultou numa crise de representação que permitiu que a classe trabalhadora seja capturada pela ideologia dominante e se pulverizar. No entanto, né, a despeito e nessas condições, os trabalhadores vêm nos limites dessas condições e neste processo, reagindo, desenvolvendo as suas lutas em defesa dos seus interesses e numa diversidade, né, vamos dizer, não só no que tange às lutas sindicais, aos movimentos, e aos movimentos parentistas, né, que vêm acontecendo desde 2012, nós vamos ter um crescimento significativo do número de greves que superam as efetividades, as que foram desenvolvidas nos anos 90, uma greve geral que, em termos numéricos, ainda que de um dia, em termos numéricos, foi a maior greve geral, né, deste país, né, exatamente em 2017, cem anos depois da primeira greve geral dos trabalhadores do operário brasileiro, ocorrido em 1917. Então, são processos que vêm, e, vamos dizer, a oficibilidade de significativos segmentos, né, da juventude negra, de segmentos de mulheres, da luta das resistências indígenas e colombolas, que deram continuidade às suas reivindicações na demarcação das suas terras, na defesa da sua cultura, né, as mobilizações generalizadas contra a privatização da saúde, os coletivos de defesa pelos direitos LGBTI, o movimento feminista, ou seja, né, esse terreno também é um terreno minado pela contradição, pela contra, né, tendência que é relevante, é imprescindível ser tratada em qualquer processo histórico que nós estamos chamados, né, qualquer processo histórico na nossa análise. Então, entendemos que, em traços gerais, esse é o terreno que nos convoca a repensar os fundamentos histórico e teórico-metodológicos, né, e a necessidade de contribuir para decifrar por meio da pesquisa rigorosa, né, e da crítica teórica rigorosa os dilemas da questão social, da compreensão que temos. Fundada, né, na formação social brasileira, porque se a acumulação do capital não tem fronteiras nacionais, né, ela carrega as marcas da sociabilidade, da formação, onde se efetiva. Portanto, né, se trata de adensar, sim, de compreender os dilemas da questão social na atualidade e contribuir, né, Portanto, esse estudo não tem a natureza epistemológica, a nossa discussão não é só de natureza epistemológica, ela tem um conteúdo prático, crítico, porque ela há que se traduzir, né, nos vínculos, na relação com as lutas é do conjunto dos movimentos sociais, das classes, dos segmentos, das classes trabalhadoras. Acho que esse é o sentido deste debate no contexto que vivemos brasileiro. É pouco, mas é o que nós temos para fazer nesta possibilidade. A minha fala aqui de hoje precisa entender que ela se trata de um processo que não é individual, não é do acúmulo só individual meu, né, esse é um processo que eu vou expressar aqui, aquilo que essa área expressou no campo, construiu ao longo desses últimos 30, 40 anos, vamos dizer, pouco mais de 40 anos, o que ela expressou, na construção deste campo de reflexão em torno da profissão, tendo a profissão como seu objeto de reflexão, de estudo, de pesquisa, e que se desdobra na formação profissional. Então, acho que esse, e aqui tem inúmeras, tem várias gerações nesse processo, e temos vários processos conduzidos que são referências nessa trajetória dessa reflexão que aqui vou trazer. Ela, ela, e teve também, né, a marca, né, central da articulação, né, das nossas entidades, desde então, HABES, né, ainda Cefés, e depois do Cefés, é nesso, neste movimento, nessa relação. Então, acho que isso é um resgate necessário, relevante. Bem, meu ponto de partida é a trajetória do debate brasileiro sobre os fundamentos, né, que, evidentemente, não vamos votar esse processo, não tem como tratar dele na sua, na sua totalidade, mas, entendemos que o debate, preciso, e nem destacar todos os elementos que o contém, né, que tem, que foram desenvolvidos, todos os eixos desse debate, mas, especialmente, compreender que ele está inscrito, né, no debate dos fundamentos do serviço social, ele está impregnado, impregnado, ele assume, não é o termo impregnado, ele assume o debate, está inspirado na teoria social crítica, que é, orienta a linha de interpretação do serviço social na divisão social e técnico do trabalho, no âmbito das relações entre o Estado e as classes sociais, e também informa, né, orienta a ação e o trabalho, a ação e a formação acadêmica, especialmente. Esse patrimônio sócio-histórico e profissional atribuiu uma face muito peculiar ao serviço social brasileiro na América Latina, no Caribe, no circuito mundial do serviço social. O núcleo central dessa discussão foi, desde os anos 80, a história a partir das classes sociais e as suas lutas. O reconhecimento da centralidade do trabalho e dos trabalhadores. E ela foi alimentada pela tradição marxista no âmbito de uma das diferentes, dessa tradição, das diferentes interpretações do campo marxista. e, politicamente, essa fez pela aproximação às forças vivas da sociedade, às lutas e aos movimentos sociais. Esse debate tem bases sociopolíticas, tem bases ideoculturais, como também diria nos termos o professor Zepal. O debate dos fundamentos nas últimas décadas, e aqui temos muitos partícipes deste processo, dessa geração, partícipes deste processo. Acho que, em primeiro lugar, ele teve, nos anos 80, já potencializado pelo balanço, pela revisão no campo, no âmbito da renovação do serviço social, pela revisão da formação profissional, pela revisão do projeto de formação profissional dos anos 80. Mas, atenção, não propriamente por ele, mas pelo debate que ele abriu e construiu no interior das universidades, da ABEPES, da ABES, espraiando-se no início, espraiando-se, inclusive, para a pós-graduação. Esse aqui está, vamos ver o que ele está colocado. primeiro, no resgate da historicidade da profissão, seja na reconstituição da sua história, da sua trajetória, na formação socio-histórica brasileira, seja na explicitação das particularidades da sua inserção na divisão social e técnica do trabalho. Esse debate desde os anos 80. Esta é, e ela se desdobra aqui na crítica, vamos dizer, teórica e metodológica, tanto do marxismo, desculpa, tanto do conservadorismo, mas também inicia-se uma crítica à vulgarização do marxismo, aos viés ou às interpretações a que marxismos esta crítica introduziu no serviço social. E ela se deu pela introdução da polêmica em torno das relações entre história, teoria e método no serviço social. Esse debate, as novas gerações aqui, esse debate é um debate que se teve um significado enorme, porque ele significou ali, de fato, essa crítica teórica, início dessa crítica teórica metodológica do conservadorismo num processo que estava em curso, num processo que já vinha no resgate, nos vínculos com o movimento de reconceitação latino-americana, e aquilo que representou nos termos da análise do Zé Paulo o início da intenção de ruptura no país, mas é preciso aprender esse processo de uma maneira mais ampliada. Ele não foi um debate, ele foi um debate de muita riqueza. Por quê? Ao conter essa crítica, ao trazer, é aqui que se introduz a discussão de fato do método e Marx. É aqui que se discute, que entra a problematização que a incorporação do marxismo não era possível, não se tratava a não ser pela apreensão do método. Acho que essa unidade, história, teoria e método. Esse debate, em termos, para situá-lo no que ele está publicado, esse debate, parte dele está contido no Caderno Zabes, número 4, na discussão das metodologias do serviço social. E ele foi aberto, especialmente por duas críticas. A crítica do professor José Paulo ao currículo, desculpe, é o 3, desculpe, é o 3. A 4 é o pluralismo do Carlos Nelson, que eu também vou fazer referência aqui. É pluralismo do Carlos Nelson. É, porque ele vai trazer uma outra marca para a discussão do pluralismo. Mas essa, provocada pela análise do currículo de 82, provocada pelo professor José Paulo Neto e pelo Vicente Paulo Faleiros, com diferenças na sua crítica, mas uma crítica que recolocava a reafirmação dos equívocos, dos vieses, da vulgata, ainda na discussão de história, teoria e métodos. Não superando aqueles elementos que o movimento de reconceituação, seja latino-americano, seja o que ele representou no Brasil na proposta de BH, já reproduziam. Então, esse debate tem essa relevância. Mas tem dois outros elementos, ainda pouco trabalhados, mas que vi recentemente dois estudos que tratam desse aí, um é o da Adrianice, não sei se a Adrianice está aqui, mas que é, esse debate introduziu a discussão, é onde aparecem as primeiras referências da análise lucatiana no serviço social, trazidas exatamente pela discussão do MERS, pela discussão do que é a ortodoxia em Marx. A discussão de Lucati aqui, trazida pelo professor José Paulo, mas não só, também pelo professor Ivo Tonier, que vai discutir os fundamentos filosóficos, o conteúdo chamado fundamentos filosóficos no serviço social, lá, naquela proposta de 82. Então, veja, esse debate, e ele tem a inflexão, também, o debate plural, porque temos aqui também o posicionamento dessa problemática à luz das interpretações gramixianas trazidas pelo, então, chamado Grupo do Maranhão, Franci Tali, nesse processo. A análise gramixiana que já vinha no desenvolvimento no serviço social, trazida por outras fontes, mas que aqui ganha também a sua tradução no debate, trazendo para o debate abaixo da interpretação do serviço social na sua desenvolvimento no ensino. Então, veja como é que esse processo teve esta importância significativa. Ele tem outros desdobramentos, mas, como eu disse, não dá para tratar dele aqui, de todos esses elementos na sua totalidade. Estou demarcando os pontos em que ele vai, em que essa discussão dos fundamentos aparece. Na sua origem, o que ela fertilizou aqui para o serviço social brasileiro. Há uma outra eixo que propiciou essa fundamentação foi a discussão da política social. Ainda que não restrita que não seja específico no trato do serviço social, a ênfase na discussão da política social no campo das relações Estado-sociedade, trazendo também aqui, fortalecendo um campo da discussão do Estado, da natureza do Estado, da cidadania, da construção toda, da teoria política. Vamos colocar nesses termos, nos termos clássicos que ela introduz. O debate teórico e político sobre a questão social, as interpretações e as suas expressões no Brasil. Eu tenho, esse foi um outro debate, mas que vai ganhar uma outra densidade posterior. Posterior, já nos anos 90, com uma outra com outro salto e com outras considerações. O debate sobre a ética e o projeto profissional, melhor ainda nos anos 80, essa terminologia, projeto ético-político, ainda não estava no discurso e nem na explicitação, nem nos nossos documentos, mas é a análise da direção social, da formação e da profissão, e que vai se traduzir, vamos colocar, e eu vou tratar aqui nesse sistema, na direção social da profissão, face, quer dizer, naquilo que é essa direção social, traduzida também no debate da ética, que temem dos anos 80. Esta, esta, nossa, mas já tem tempo? Não, pelo amor de Deus, eu estou na segunda, terceira parte. O debate, o debate, o debate, tem dois outros debates na trajetória dos fundamentos que vão ser essenciais aqui. A discussão do trabalho, aqui a discussão do trabalho, novamente, trazendo um salto no aprofundamento do marxismo, onde a problematização da teoria do valor e da economia, a economia política, trouxe um adesão, da busca, da análise do marxismo, assentada na economia política, acho que esse é um salto dos anos seguintes, eu estou mapeando isso, depois eu faço uma outra referência a seguir, outras referências desses dois debates a seguir. E é o debate sobre a natureza e o exercício profissional, um debate importante, trabalho, ideologia e praxis. Então, acho que eu, é possível que tenhamos outros elementos que demarcam essa configuração dos fundamentos, do histórico do debate dos fundamentos, mas, especialmente, aqui, colocar essa referência, essas referências e, com ela, abrir aí o debate e a discussão desses processos e daquilo que eles revigoraram, daquilo que lhe constituíram efetivamente na crítica autocrítica do serviço social, na incorporação do marxismo e daquilo que são ainda os vazios, as reafirmações desses equívocos, os vazios do debate dessa análise. Vou pular isso aqui, que eles não... Bem? É. Mas tem um monte de coisa aqui ainda. No debate, o ano passado, da ABEPs itinerante, dos fundamentos, o eixo dos fundamentos no debate da ABEPs itinerante, eu levantei algumas hipóteses, ninguém contestou, essas hipóteses aqui que eu levantei, ninguém contestou, então, eu estou reafirmando parte delas, de que o debate na formação profissional, na graduação, do projeto acadêmico profissional de formação, suscitou o aprofundamento da pesquisa e o aprofundamento desse caminho. seja o de 82, seja as diretrizes curriculares de 96. Então, se lá de 82 foi o debate da teoria, método e história, a discussão da historicidade da profissão, nessa perspectiva, há a crítica ao conservadorismo e há aos vieses naquela nascente incorporação do marxismo e o significado social da profissão na sociedade, no âmbito aqui, como especialização do trabalho na divisão social e técnica do trabalho, esses elementos são relevantes naquele debate. As diretrizes curriculares de 96 abriram, ao trazer como centro, como centralidade deste projeto, deste eixo central da questão social, de uma determinada concepção e compreensão da questão social e da centralidade do trabalho, da relação serviço social e trabalho aqui, trouxe o aprofundamento debaixo da questão social, seu estatuto teórico e político. Se a questão social já está lá na discussão para demarcar a historicidade da profissão, o aprofundamento teórico, analítico da questão social e as suas expressões e a sua, vamos dizer, e também a polissemia que esse termo representa desenvolve-se a partir do meado dos anos 90. Inclusive, demarcando as áreas, linhas de pesquisa e áreas de concentração da pós-graduação, que passam a ter a questão social, não só na sua nomenclatura, mas no eixo das suas pesquisas e das suas áreas de concentração. Isto é, e aqui no contexto de expansão da pós-graduação no serviço social. E o outro debate é o debate mesmo, todos eles em aberto, todos eles a serem recolocados, exatamente da discussão importante, polêmica, importante do trabalho, que traz aqui a discussão fundante do trabalho na economia política, mas também traz aqui uma discussão dos processos de trabalho, mas também uma discussão de fato do que significava a crise do capital, a reestruturação produtiva, a centralidade do trabalho, as reterações do mercado do trabalho, o estudo das formas de consumo da força de trabalho em diferentes espaços, em diferentes áreas produtivas, no campo, na cidade, na indústria, nos serviços, e também considerando o perfil dos trabalhadores assistentes sociais, as incidências no trabalho do assistente sociais, o fortalecimento da compreensão do trabalho do assistente social como trabalhador assalariado, e o debate reafirmando o debate do trabalho de elogio em prática. Bem, neste contexto, quer dizer, nesta trajetória deste debate, qual é, e aqui vou demarcar uma concepção de fundamentos construídas neste processo, explícita, explicitada, formulada, debatida em vários documentos por diferentes sujeitos desta análise. A compreensão acerca dos fundamentos aqui, ela é informada pela perspectiva da totalidade histórica. Isso foi a construção assumida neste processo e reafirmada mais recentemente. No privilégio da história, o privilégio da história, da sociedade, das classes, do movimento das classes. Entendida que é nela, que é nesta processo, nas particularidades que assume as conjunturas sociais, políticas e ideoculturais, que é possível aprender a particularidade, ter a explicação e a apreensão das particularidades do serviço social. O seu modo de ser, o seu modo de atuar e o seu modo de pensar incorporadas ao longo da sua trajetória. Isso significa, então, aquela compreensão amplamente assumida, clara, de que a profissão é um produto histórico, um produto histórico, que tem sentido, que tem significado na dinâmica societária, que já está lá desde a formulação original, central, da produção de Yamamoto e Raul de Carvalho em relações sociais. Isto implicava, implicou em compreender, decifrar essa especialização do trabalho na sociedade, elucidar os processos sociais que geraram e geram, reafirmam a necessidade social dessa profissão, o significado da crise, o significado das suas ações no campo das relações sociais, Estado, classes, as relações de poder econômico, poder político, as relações entre as classes dessas com o Estado. Também, mas também, não desvinculada daqui, numa unidade, compreender como o serviço social se inscreve no debate teórico, no debate cultural, na sua trajetória. Como se inscreve? Mas, portanto, situar o serviço social na história, no movimento da história. E isto, o processo, é um processo que é, não é uma, isso está sentado exatamente nessa tradição que é da teoria social marxista, no campo da teoria social marxista, especialmente compreendendo aqui, privilegiando a história, exatamente porque reconhece, tem o reconhecimento claro de que as categorias, não são as categorias, que não seram as categorias teóricas, aqui procede a análise, se elas não são fruto de uma formulação autônoma, não são fruto aleatório de um processo de pensar. É exatamente aprender que as categorias, foi essa aqui, nós traduzimos nesse debate a compreensão clara de que as categorias teóricas são entendidas como expressão na esfera da razão dos modos de ser, das determinações da existência, da realidade efetiva, das relações sociais. Então, a questão fundamental que se pôs foi estabelecer uma relação entre conhecimento e história, entre história e conhecimento, entre teoria e realidade, ou entre teoria ou realidade entendida como prática social, e que o método não é, não se constitui em pautas de procedimento, o método é a lógica que organiza o processo mesmo do conhecimento. Então, esta concepção, esta concepção de fundamentos se assenta nessa tradição, nesta análise. Então, desvendar a profissão é desvendar seu modo de atuar, seu modo de se constituir historicamente, seu modo de pensar. como é que a profissão explicou a realidade, explicou os sujeitos com quem trabalha, explicou os seus fazeres e se expressa isso no seu discurso, nas suas elaborações, nas suas formulações, nos seus posicionamentos, vamos dizer. Esta análise, vamos dizer aqui, espera aí, só um minutinho aqui, porque eu esqueci. esse legado, portanto, está inscrito, vamos reafirmar assim, reafirmar, é inscrito na melhor tradição da crítica da economia política, que se trata de analisar os processos históricos, de analisar ao mesmo tempo o pensamento que pensa o processo. Analisar, esse é na formulação, inclusive, do professor Otaviani, já amplamente, reconstruído aqui, aqui lembrando do Centro de Estudos Otaviani, da UERJ, que vem construindo a defesa e construindo aqui uma defesa, uma divulgação deste pensamento e dessa reflexão, é um pensamento que pensa o processo social, que significa unir razão e história, razão crítica e história. Então, esta é essa compreensão. Neste processo, nesse debate dos fundamentos, foi um avanço significativo, porque a compreensão de que a profissão, veja, esse debate, que se está lá no passado, antes, ainda, no processo histórico, pré, antes da renovação do serviço social, ele se repôs nos anos 80, inclusive nos anos 90, em que a compreensão de que o serviço social não surge na divisão do trabalho com a tarefa de produzir, de ter uma produção teórica, uma teoria, uma metodologia. Esse debate estava, ainda que seja um debate lá anterior, lá das origens, mas que estava reposto aqui nos anos 80, com história, teoria e método. Aqui, entender esse avanço de compreender que a profissão, ela respalda o seu exercício, respalda as suas sistematizações, os seus saberes, toda a sua produção científica acumulada, todos esses processos, fundamentalmente, no pensamento social e sofre todos, e que hoje está sofrendo, todos os influxos da crítica pós-moderna, da reatualização do conservadorismo e todos esses processos. Eu tenho 10 minutos. Ela me falou aqui que eu tenho 10 minutos. Então, tem debate depois. Então, eu vou pular esse pedaço aqui. Certo? Bem, vou pular e deixar esse aqui para o debate, porque eu queria traduzir um pouco mais isso aqui, mas eu traduzo nas diretrizes. Eu posso traduzir isso aqui nas diretrizes curriculares em tempos de crise. as conquistas, os dilemas e os desafios. Ok? Porque eu não vou aqui nesse público com vocês. Pode ouvir. Eu volto aqui. Não, Nita, eu vou voltar aqui. Eu já misturei aqui. Espera aí. Neste processo, entender aqui que a diretriz, afirmar, não vou retomar todos os seus núcleos, toda a sua organização, mas eu vou tratar da sua lógica por aquilo que ela resgata e que tem pertinência no presente vinculado a essa problematização que faço dos fundamentos. Quero afirmar a atualidade, a pertinência, a adequação das diretrizes curriculares da BEPS para a formação profissional na atual conjuntura. Ela tem 20 anos. 20 anos, diria assim, mas não está na hora de se atualizar, porque ela contém, sustentada nessa concepção de fundamento, as chaves teóricas, analíticas, culturais, para aprender o processo do presente e desse fato. desde que temos a abstração, tem a exigência da abstração para buscarmos essas referências e dar a ela uma atualização, mas atualização não se trata de outro. Acompanhar o seu processo, acompanhar o movimento da história, acompanhar as novas exigências, acompanhar ali as novas demandas, acompanhar que repõe a discussão das competências e atribuições, como Daniela trouxe aqui do debate. Trazer o aprofundamento num contexto de desenvolvimento graçando nas ciências sociais, no debate acadêmico e no nosso meio de antimarxismo, da destruição das grandes narrativas. A discussão do Sué Ndomense é uma discussão das grandes narrativas. a discussão é uma elogia às fragmentações, todas as formas que manifestam o antimarxismo no debate profissional, no debate social e no debate profissional de todas as formas. Então, é preciso se apropriar mesmo pelas novas gerações e por nós, os velhos, também, reafirmarmos essas chaves. é ainda mais face à profunda precarização, expansão massiva do ensino superior, toda a lógica que aqui, os números que Daniela trouxe aqui, mas Daniela já trouxe com mais atualidade aqui, desse processo. Então, as diretrizes são fruto de um processo coletivo, democrático, da sua formulação, um processo que teve capilaridade na formação profissional, ainda que não esteja assistido todo do conjunto da categoria, óbvio, ele teve essa natureza. E aí, é preciso destacar quais são os seus pontos que, a meu ver, são chaves para essa sua atualidade. O seu rezamento na sociedade brasileira, porque pensa o serviço social fundado na questão social. E fundado na questão social, já lembrou o Zé Paulo Neto tem que ser, o professor Zé Paulo Neto tem que ser, porque carrega as marcas da formação social onde se desenvolve. Porque ela permite aprender todas as, a reprodução ampliada das desigualdades, das políticas públicas acionadas pelo Estado, as reivindicações dos distintos segmentos de classe, esse processo de configuração das classes. Vamos ver se nós estamos mesmo dando conta deste processo. a centralidade dos fundamentos do serviço social, que são tratados nos três eixos temáticos. Quer dizer, a centralidade dos fundamentos está nessa unidade desses três eixos temáticos. No debate, só um parênteses, no debate das diretrizes, tinha uma discussão assim, mas por que tudo é fundamento, não tem aquele núcleo que é da aplicação? Por que todos são fundamentos? por que o núcleo do trabalho profissional lá não é o da aplicação? Ora, porque a concepção aqui é da unidade deste processo, portanto, ele contém os fundamentos e as dimensões da sua efetivação, a prática, o exercício, a atividade do sujeito, ele permite conectar o trabalho profissional, então, esses eixos noteadores da formação que estão ali tão bem postos. Ele permite conectar o trabalho profissional com os fundamentos da vida social e com as particularidades da formação social brasileira, enquanto níveis distintos de abstração do tratamento do exercício profissional. São níveis distintos de abstração do tratamento da profissão, da profissão nos seus fundamentos. A abordagem integrada, análise integrada entre as dimensões histórica, teórica, metodológica e técnico-operativa. No marco também das relações Estado-sociedade. E, trabalhando nessa perspectiva, os antagonismos de classes, disparidades sociais, étnicas, raciais, gêneros, racionais, territoriais, todos esses elementos estão postos nessa possibilidade. A introdução e a centralidade do trabalho como ângulo de análise da sociedade, das classes, da relação com o Estado e da profissão. Não é só da profissão. Porque aí seria um reducionismo nessa análise, se assim for incorporado. Certamente polêmico, e foi, e é, no marco das várias orientações da tradição marxista, mas que representa essa possibilidade do debate. A transversalidade da ética profissional na formação acadêmica ricamente fundamentada nas suas bases ontológicas e históricas traduzidas nas dimensões éticas da profissão, do exercício, e o estreito, e o que ela põe e põe como exigência, o estreito vínculo com o exercício profissional, o estágio supervisionado na formação acadêmica, profissional, não como um outro lugar, mas como uma modalidade essencial e que há que expressar nela estes fundamentos e estes eixos e estas ênfases. Este processo, portanto, do serviço social e dessas diretrizes, ele tem nas diretrizes, vamos dizer, para o ensino da graduação, uma das suas âncoras. Não é, é de lugar diferente da regulamentação e do código de ética, mas é porque aqui, nas diretrizes, está na unidade e na relação com estes parâmetros e expressa aqui essa referência de fundamentos nesse trato. Então, ele é um norte, uma referência, porque nos desafia, um desafio para decifrar a história e acumular forças políticas e competência profissional para a sua viabilização. Ainda mais que esse processo se encontra-se tensionado, muito tensionado. Tensionado pelos projetos conservadores, antiliberais, seja pelos conservadores, seja pelos antiliberais e pelos anticapitalistas e pelos de corte crítico, crítico, teórico, de diferentes matrizes e com forte ofensiva ainda de forças regressivas. Elas estão travestidas nesse processo. Algumas abertas, uma grande parte travestidas, são os nossos desafios. Nas instituições religiosas, no braço repressivo e legislativo do Estado, nas organizações cooperativas das várias frações de classe da burguesia, nas camadas médias na luta pela hegemonia, na grande mídia, entre outros aparelhos de hegemonia que não pode ser subestimado. a categoria profissional não está imune a esse processo. Não está. É preciso também atribuir, quer dizer, nesse desafio deste quadro, desse processo, atribuir densidade ao processo de construção histórica dos valores emancipatórios, no contexto da radicalização conservadora, da barbárie. Fortalecimento aqui, efetivo, porque assim o serviço social pôde alavancar-se, pôde se desenvolver nessa direção, o arco de aliança com as forças de esquerda, com movimentos sociais, sindicais, populares, dos movimentos de diferentes segmentos e incursos na sociedade, como na inscrição da comemoração que o CFS fez no ano passado. É uma profissão escrita no Brasil, decifrar, hoje, o chamamento para decifrar, hoje, esse enigma que se chama Brasil, que é Brasil. Seus segmentos, as classes, as relações de poder, a riqueza das suas expressões culturais, fortalecendo, nesse modo, o núcleo de formação sócio-histórica brasileira, que é parte das diretrizes curriculares. Bem, esse processo também está em grandes mutações, em grandes, não está sofrendo impactos pela acelerada, pelo processo, e ele não pode, nós não podemos deixar de pôr essa questão e de trabalhar essa questão, esse desafio. A expansão das vagas das instituições empresariais privadas, da modalidade empresarial, do ensino à distância. e este é um mar, este aqui é a questão, é o chão, aqui, para decifrar, para trabalhar esse desafio. As instituições, a prevalência, o domínio, como a nossa representante estudantil aqui falou na mesa, é a prevalência de instituições de ensino privado na universitária, a quebra, inclusive, nas universidades, do tripé, ensino, pesquisa e extensão, que é a base desse projeto de formação, sem o qual essa formação fica fragilizada. A precarização das condições de trabalho docente, em todas as suas modalidades e formas. a mudança do perfil socioeconômico dos estudantes e dos docentes, a religiosidade que impregna a juventude estudantil na área, os cuidados necessários com esse processo, os cuidados, o conhecimento, os desafios aqui para esse processo. A massificação, vamos dizer, e a perda da qualidade da formação, ela é fato em todas as esferas da configuração da educação, não vou entrar aqui em todos os processos que estão em curso nessa relação, nesse movimento. Repetindo. Mas também entender que esse processo, essa precarização, toda essa dinâmica, toda essa alteração dessa base da formação dos assistentes sociais brasileiros, no campo institucional, na sua organização, ela também tem a sua implicação no processo recessivo que põe dilemas e condições determinadas para o trabalho profissional. Especialmente o trabalho. Também os assistentes sociais estão sofrendo a redução do trabalho, redução do seu trabalho formal, acesso aos direitos, salários, aqui na docência e na formação. Temos várias situações aqui já denunciadas, vividas por nossos colegas e denunciadas sempre. Essa precarização, ela repercute diretamente na formação, não tem como não repercutir na formação, na qualidade, na relação, na pesquisa. Os desafios, portanto, para essa formação são enormes. Enormes. Se esse processo de desenvolvimento dessa tradição no serviço social se fez expressando o movimento de lutas e da democratização do processo da crise da ditadura militar e do processo que ali se pôs, foi impulsionado por aquelas lutas que trouxe todas essas possibilidades, a profissão não ficou reboque, fez esse caminho. Mas este processo põe hoje para a profissão, quer dizer, nas condições hoje da luta social, como a profissão se põe diante desse processo. Dessa maneira, se o serviço social fez um esforço enorme no seu universo de realizar uma articulação entre a história do país, a crítica do conhecimento da profissão, que é, de fato, presidir o debate brasileiro no âmbito da tradição marxista, como sintetiza Yamamoto, neste contexto repressivo, regressivo e ultraconservador, são questões novas que se evocam na nossa reflexão no âmbito da formação profissional. Inclusive, podemos dizer algumas, as manifestações de oposição, orientação teórica predominante no serviço social, que ela vem intravestida de serviço social light, despolitizado, pós-moderno, apoiado numa outra valorização das experiências individuais, as ponderações veiculadas por grupos diferentes, na sua marca de antimarxismo e que se expressam, que estão apoiadas nas forças presentes na cena social brasileira. as referências do chamado serviço social clínico, do serviço social terapeuta, do serviço social comunitário, da terapia comunitária, todos esses têm que ser elementos de análise por parte das nossas entidades, da nossa reflexão, da nossa abordagem, para decifrar esses processos, compreendê-los nos sujeitos que estamos formando e construir estratégias políticas, acadêmicas nessa linha. O crescimento da formação de assistentes sociais, da formação em AD. Como é que nós vamos desafiar o desafio constante da formação continuada sobre as diferentes formas? Me parece que é uma das alternativas que temos hoje e que é um esforço enorme das nossas entidades. A BEP e o itinerante é uma dessas expressões. o ético em movimento e, assim, outras estratégias dos CRES, das BEP regionais e outros grupos, os grupos de pesquisa, de enfrentar esse processo. A exigência de uma aproximação ao universo cultural dos estudantes veio de várias fontes e aspirações. todas essas afinar e, acho que avançamos enormemente nisso, mas é preciso ainda afinar um pouco, ainda mais as relações entre graduação e pós-graduação, na temática dos fundamentos e na temática desses. Na capacitação, numa capacitação docente de mestres e doutores sintonizados com as diretrizes, especialmente nos que se referem aos núcleos de fundamentação da formação sócio-histórica, do trabalho profissional, dos fundamentos na vida social. Uma vez que os fundamentos da vida social são, pressupõem-se, que são assegurados na graduação. Pressuposto. Mas, essa, avançar e adensar as pesquisas na pós-graduação que fortaleçam esse processo, que, evidentemente, não tem um sentido aqui instrumental, uma razão instrumental de aplicabilidade, mas de decifrar, contribuir com esse processo na formação, de traduzir, de trazer, fazer essa volta para o serviço social, fazer essa volta para o serviço social nesse processo. Qualificar, estou acabando aqui, pelo menos nesse início, qualificar o exercício profissional na sua dimensão de contribuição, naquela natureza, pelo menos entendemos dessa forma, daquela natureza da profissão, no seu significado social, de ser partíssimo da reprodução da força de trabalho, que hoje, também, no desmonte do trabalho, essa reprodução da força de trabalho, em que dimensão, preciso reatualizar esse processo e contribuir, como vamos contribuir, no desvendamento desse novo significado que a profissão tem, com o desmonte das políticas, com o desmonte dos meios da reprodução da força de trabalho. Não é só repetir que o serviço social partiza da reprodução da força de trabalho. Onde está o serviço social no exercício, nessa participação? em políticas que não existem, em serviços que não existem ou que só existem para o controle. Eu acho que, neste processo, repõe-se uma questão que está lá nos anos 80, posta pelo Yamamoto na sua dissertação de mestrado, assistente social profissional do consenso ou da coerção? Que, depois, as análises deram a construir a unidade dessa coerção e consenso na discussão gramsciana. Mas, hoje, se repõe de uma outra forma, com outras balizas, considerando a natureza do Estado, a natureza do enfrentamento da questão social pela militarização, pela criminalização. Qual o significado da profissão nessa relação coerção e consenso na sociedade contemporânea, no Brasil contemporâneo? Como é que qualificar na dimensão educativa que incide nas culturas das classes subalternas? Velha questão e que, hoje, parece, de novo, voltar ao trabalho de base. Que trabalho de base? A questão voltar ao trabalho de base está posta para todos, está posta para as forças da esquerda, está posta para o grupo político, está posta para os sindicatos, está posta para todos. Qual é a natureza desse trabalho, vamos dizer, dessa dimensão educativa que é inerente a essa profissão em toda sua trajetória? Como é que ela incide de fato ou não em que condições na cultura, na vida, na cotidiana das classes subalternas, trabalhadores, que dispõem, como é que se interfere nas maneiras de viver, de sentir a vida, que tem uma dimensão eminentemente coletiva na construção da contra-hegemonia nos temas de Amisham? Ainda que... E é o livro do projeto societário, qual é a discussão de projeto de sociedade que temos nesse Brasil, qual o nosso vínculo com essa discussão, qual o patamar dessa discussão, como ela está sendo vinculada por nós, já que temos, já se compreendemos que esta concepção não é uma epistemologia, ela tem bases políticas e ideológicas, e ela há que se traduzir crítica como crítica, como prática e como crítica, então ela significa que essa questão não pode estar desvinculada, senão ela é um mero discurso de emancipação política e emancipação humana. Creio que esses são, assim, alguns dos desafios que essa discussão dos fundamentos nos suscita. que, vou terminando por aqui, compreendendo que essa compreensão também precisa pensar o serviço social neste movimento político-societário. Aqui eu vou ser, talvez, um pouco, uma polêmica aqui. eu ouvi recentemente o Mauro Iazes fazendo uma colocação lá na nossa universidade e que eu gostei muito, achei ela interessantíssima. O que é o desafio político dessa efetivação, desses rumos que o serviço social firmou? Porque o serviço social, nesse seu vínculo de dar historicidade à profissão, ele se vinculou, colocou seu destino no destino, vinculou seu destino aos que estão ligados à classe trabalhadora. esse é o pressuposto. E, portanto, ele vive a derrota que vive a classe trabalhadora, a derrota dos direitos sociais, também uma derrota do serviço social brasileiro. O serviço social não é, a frase do Iazes é a seguinte, o serviço social não pode se constituir, considerar-se uma ilha de consciência no oceano de alienação. Nós temos que nos olhar neste processo, nessa trajetória de crítica e autocrítica, de crítica e autocrítica. É a derrota em si sobre o campo profissional, sim. É na retomada do conservadorismo, no demônio das políticas, no antimarxismo, na regressão dos direitos, no aumento do biscorantismo, nos costumes, nas culturas, no fechamento dos espaços democráticos, no cenário adverso da resistência. Mas, ela é, ela existe. O serviço social também compartilhou da cultura democrática popular, que marcou esse Brasil nos últimos anos e que finda o seu tempo. Seria impossível que isso não se desse de outra forma. precisa entender os processos históricos. Ali, naquele contexto da infirmação dessa cultura nos anos 80, ele era guiado pelo movimento radical das crianças trabalhadoras naquele momento. Então, nós fizemos o caminho deste vínculo. Mas também nós partilhamos das esperanças e dos equívocos do Estado burguês. Nós também estivemos, mas também estivemos presentes como sujeitos, como trabalhadores e como assistentes sociais, na lenta metamorfose nos termos do IAS, na luta contra a ordem, mas que encontraram neste processo pontos, pactos de acomodação e de transformismo. Nós não estivemos isentos deste processo. Nós somos partícipes deste processo. Igualmente. No entanto, o serviço social também foi trincheira neste processo. Vamos, vamos, nesses processos da análise contraditória. Então, ele manteve também firme nos seus princípios, no seu horizonte crítico, resistiu a ataques de governo, de colisão de classe, rompeu quando necessário, lutou sempre que foi chamado a fazê-lo, às vezes um pouco tardio, mas foi a luta. Diante de tantas renovações do conservadorismo, acho que, travestida das teses mais sedutoras que vêm aparecendo na pós-modernidade, as nossas entidades, as nossas representações, nossos conjuntos CFS-Cres, abertos, souberam manter-se no campo da luta. contra barbárie, na defesa dos direitos dos trabalhadores, mesmo nos momentos bem difíceis, mesmo no momento que o canto da sereia enganoso nos atrair, atrai os navegantes que vão depois se naufragar, inevitavelmente. Isso significa que nós podemos viver essa crise, nós podemos viver esse contexto, esse tempo de uma maneira diversa. Nós temos referências, como tem parte da classe dos trabalhadores, nossa classe, para compreender a natureza da sociedade capitalista, para compreender suas contradições, para compreender onde, de fato, está a esperança na capacidade organizativa do conjunto das classes trabalhadoras. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Rô. A gente vai dar maravilhosa... Não, falou... Falou muito bem. Tempo necessário, tempo justinho. Agora a gente vai dar a palavra à professora Yolanda, que vai colocar algumas questões e depois a gente vai abrir o debate para o público. Bom, estamos todos em êxtase. E, antes de falar do... Fazer as minhas considerações rápidas, porque não ficou quase questões que Rosângela não tenha nos colocado, é explicar, esclarecer qual foi a nossa intenção ao colocar debatedores na mesa. Justamente, nós queremos fazer algumas problematizações e chamar a atenção de algumas questões que nós achamos que são os nós problemáticos que hoje se encontram no ensino do serviço social, especialmente no ensino dos fundamentos. Então, a gente quer... Nós nos reunimos várias vezes, elaboramos várias ementas, discutimos muito na perspectiva de pensar cada uma dessas mesas e essas mesas foram absolutamente colocadas nessa direção do que a gente pretende, o que a gente pensa que é importante ser resgatado e ser enfatizado a partir dos nossos problemas. Então, uma das questões que eu acho que tem que ser considerada, e aí, Rosângela já o fez bastante, que é a relação de continuidade e ruptura com o debate dos anos 80. As diretrizes, para quem está chegando agora, ou mesmo para quem está no meio do caminho do seu processo como docente, na sua carreira como docente, ela tem uma história. E, se a gente perde essa historicidade das diretrizes, não consegue entender, inclusive, como é que ela está engajada e articulada numa estruturação, numa organicidade, em termos, não apenas dos núcleos de fundamentos, mas toda a estrutura das diretrizes, ela tem uma organicidade. Então, o fato de ter matérias e não só disciplinas, têm um sentido muito presente, de ter núcleos temáticos, têm um sentido muito presente. Então, isso, pensamos que seria necessário que as unidades de ensino às UFAS resgatassem isso na perspectiva de entender, efetivamente, qual é essa organicidade entre os fundamentos e a relação que os fundamentos têm com as demais disciplinas. Então, por que a gente acha importante? Porque foi justamente nessa relação de continuidade e ruptura com os anos 80, que a noção de história que está subjacente às diretrizes foi construída e está sendo construída. Então, é uma noção, nós temos várias disputas em relação à concepção de história, que nem sempre a gente tem essa clareza. Qual é a concepção de história que está presente quando eu vou ensinar os fundamentos? Então, o debate dos anos 80 foi um divisor de águas, porque nós tínhamos serviço social de casos, grupo e comunidade. A ruptura que nós fizemos com o serviço social conservador naquele momento, ela nos deu um conjunto de subsídios para fazer uma crítica àquela concepção de caso, grupo e comunidade. Ela nos dá hoje condições para fazer a crítica às vertentes pragmatistas, às vertentes neopositivistas. Talvez nos falte, naquele momento, nos faltava algum acúmulo que hoje nós temos. Nós dispomos hoje, pelo menos em nível da nossa defesa, da necessidade de um estudo, de uma formação rigorosa, um domínio teórico-metodológico das matrizes clássicas do conhecimento, na perspectiva da construção crítica, da construção do pensamento crítico. ou seja, o conhecimento que a área produz hoje já nos permite fazer a crítica do pensamento conservador. A minha pergunta, estamos fazendo, nós estamos imbuídos dessas condições, sim ou não, e estamos, de fato, fazendo essa crítica ao pensamento conservador? A incorporação do debate dos fundamentos põe à luz também uma determinada concepção de história em disputa que eu já coloquei e nos trouxe uma apropriação da concepção marxista da história. Que, embora, com todas as dificuldades da nossa apropriação do marxismo, e ainda temos essas dificuldades, elas são presentes hoje nas nossas análises, na nossa produção, há ainda muito do ecletismo, que eu acho que é importante a gente dizer, há muito nas nossas análises do ecletismo, a gente tenta enfrentá-lo, mas não conseguimos efetivamente combatê-lo. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é com qual concepção de história efetivamente a gente vem trabalhando. Na medida em que a gente organiza os conteúdos dos fundamentos definidos cronologicamente, nós já estamos comprometendo parte das diretrizes, porque a gente diz, o pensamento positivista é que tem uma concepção de história linear, cronológica, evolutiva, endógena, de pensar o serviço social separado dos processos históricos das classes sociais, e nesse sentido, como é que nós estruturamos as nossas diretrizes e trabalhamos por dentro delas, a partir de uma concepção materialista da história, mas fazendo um debate cronológico, trazendo essa cronologia. Então, essa concepção materialista da história é uma concepção inclusiva de história. é ela que tem que nos ajudar a enfrentar esse legado do positivismo, do neopositivismo, etc. E ela que tem que nos permitir avaliar a profissão na sua historicidade, nos fornecendo os aportes teóricos para fazer essa revisão crítica do passado profissional. Não é aquilo que se considera jogar a criança com a água do banho, como a gente escuta por aí. Jogamos tudo e ficamos sem nada. Nós precisamos efetivamente dimensionar qual é a nossa relação com esse passado. Qual é o passado que nos interessa? E qual é a crítica necessária a esse passado que nos permita entender o presente e lançar as luzes no futuro? Ou seja, pensar o projeto ético-político nesse contexto, na relação passado, presente e futuro. E aí, temos que, foi também citado aqui, o estudo do Ottaviani é especial para a gente dimensionar essa noção de passado, presente e futuro. Uma outra questão, ainda nessa mesma direção, é que também é necessário entender o protagonismo dos sujeitos que fizeram essa profissão. Os seus pioneiros, as suas trajetórias históricas, os seus pensamentos e as suas ações, mas entender qual é o projeto societário desses sujeitos históricos, em que sentido e que medida eles, naquele momento, realizavam esse projeto. Não existe profissão ingênua, não existe momento nenhum da profissão em que essa ingenuidade tenha acontecido. Então, quando a gente pensa que hoje nós temos um projeto hegemônico, nós sempre tivemos projetos hegemônicos na profissão, e, portanto, é preciso desvelar qual era o projeto hegemônico nas etapas e fases do processo histórico, da construção histórica dessa profissão. Então, para que a gente possa entender qual era o pensamento da época, e considerando que cada época tem as suas próprias tendências e explicações válidas para aquele contexto, para a gente conseguir decifrar o contexto histórico em que aquele pensamento pode contar com a sua condição hegemônica, em que medida a gente precisa fazer a crítica desse pensamento pelas questões de fundo, ou seja, dos seus fundamentos. A outra, nessa mesma perspectiva, é que a gente vai conseguir interpretar, fazer essa discussão sem ainda manter aquilo que nos anos 80 estava presente, que era a tricotomia, história, teoria e método. Ou seja, esta tricotomia foi superada? Como é que essa concepção de história aparece no debate das diretrizes, nos fundamentos históricos? Como é que a gente está tratando os fundamentos teórico-metodológicos na nossa formação profissional? O debate dos fundamentos tem que nos ajudar a enfrentar todas essas tentativas de reedição que Rosângela nos coloca do serviço social de casos, tal como o serviço social clínico, as perspectivas de individualização e psicologização, que não vêm com esse nome de serviço social clínico, mas que vêm por dentro das políticas sociais e que nos fazem manter um tipo determinado. Embora a nossa formação tenha nos dado elementos para que a gente fizesse a crítica, quando nós estamos no enfrentamento da realidade social, aparentemente, aqueles fundamentos não estão presentes. Em que medida os fundamentos críticos estão presentes no momento em que nós estamos enfrentando os espaços socio-ocupacionais no âmbito das políticas sociais? essa concepção de história ela coloca um determinado protagonismo do sujeito. Quem é o sujeito protagonista da história? A história social que nós temos como centralidade na nossa formação, que é o materialismo histórico, ela é resultado da ação dos homens e mulheres no processo de produção e reprodução da sua vida social e, portanto, a partir do seu trabalho. essa história inclusiva ela faz com que nos percebamos como sujeitos construtores da história ao mesmo tempo que entendamos a realidade com todas as suas limitações como um processo que tem que ser enfrentado por esse sujeito. E nessa perspectiva de entender a história dentro do materialismo histórico também coloca um tipo determinado de sociabilidade, coloca que determinadas condições históricas põe mediações inclusive estranhadas ao nosso exercício profissional, que é um trabalho assalariado e que é um trabalho trocado por mercadoria como qualquer outro. Então, nesse sentido de entender o serviço social no âmbito da divisão social e técnica do trabalho, etc., nos exige ter clareza de qual é a concepção de serviço social com a qual nós estamos trabalhando. E aí, se a gente for resgatar achar, a gente vai encontrar um conjunto de posições, de concepções de serviço social que não necessariamente foram banidas da trajetória do serviço social. É claro que ninguém vai dizer que considera o serviço social como arte, mas, como ciência, ramo do saber, disciplina profissional, técnica e tecnologia, eu tenho convicção de que grande parte de nós, quando estamos lá no nosso dia a dia, incorporamos, sem perceber, ou seja, de maneira acrítica, uma dessas concepções. O serviço social como uma técnica de resolver os conflitos. O serviço social como uma tecnologia de administrar a pobreza. Então, essas concepções que estão em Araxá e que a gente não resgata para fazer a crítica delas, e não é a crítica, porque a crítica não arranca flores imaginárias, a crítica tem que ser radical, ela tem que ir à raiz. E a crítica dos fundamentos, ela efetivamente deve permitir isso. Então, nessa perspectiva, qual é, como é que nós estamos entendendo o serviço social, inclusive, para transmitir para os nossos estudantes, para os nossos alunos? Uma questão também importante é que ao entender ou ter uma determinada concepção de serviço social, a gente entende o papel do assistente social nessa sociedade. Qual é o papel que nós atribuímos ao assistente social nesse contexto histórico? Como é que o mercado de trabalho, muitas vezes, sobrepõe a qualquer outra determinação da profissão? Eu quero dizer como que, muitas vezes, a própria política social é a referência e a única referência profissional com todos os debates que a gente vem fazendo sobre os fundamentos? Isso nós não estamos conseguindo enfrentar. Que, de fato, o assistente social formado, dentro das nossas diretrizes curriculares, possa olhar para essas determinações, ou seja, essas requisições institucionais, e pensar o que eu posso colocar no lugar? É possível ou não? em que medida eu tenho que coletivizar os meus problemas e buscar estratégias coletivas? Entendendo também, na perspectiva de entender o serviço social como um exercício profissional, como um trabalho profissional, nenhum trabalho se materializa se não através de meios e mediações. Como é que nós estamos nos organizando para atender às finalidades do nosso exercício profissional? Como é que nós estamos formando sujeitos que tenham a capacidade de dar respostas, de construir a sua instrumentalidade, destacando, então, sendo orientado, portanto, pelo nosso projeto ético-político? Então, em que medida as nossas respostas contemplam radicalidade crítica? Em que medida as nossas respostas conseguem movimentar ou mobilizar determinados meios que põem circunstâncias diferentes à realidade que nós encontramos? Também com relação... E aí, eu faria uma provocação em que medida a gente está efetivamente tomando o debate dos fundamentos na sua perspectiva de totalidade, como coloca a Rosângela, entendendo como o debate teórico-metodológico, como as dimensões, a articulação das dimensões teórico-metodológico, ético-político e técnico-instrumental. Ou seja, onde está sendo ensinado o instrumental e de que maneira? Como é que nós estamos trabalhando essa dimensão técnico-operativa que não seja desvinculada do debate dos fundamentos? Então, essa é também uma questão que eu acho que tem que ser polemizada, problematizada, discutida. Também, como o debate dos anos 80 tem dado conta, então, desta relação fundamentação teórica e exercício profissional. sem cair no formalismo da teoria e sem cair no empirismo, ou seja, no pragmatismo, mas buscando entender quais são as mediações que são estabelecidas nesta relação. Ou seja, como é que nós superamos ou não a mal fadada questão da relação teoria-prática. essa noção de história também nos ajuda ao nos permitir entender o serviço social, qual é a concepção de serviço social que nós temos, nos afasta do messianismo. Ou seja, nós não temos... Como que a derrota da classe trabalhadora não nos impacta? Nos impacta. Só não pode nos mobilizar, assim como não pode mobilizar a classe trabalhadora. Então, em que medida nós vamos fazer a crítica e buscar os fundamentos que nos permitam entender ou criticar o fatalismo, voluntarismo, possibilismo, ou seja, todas essas tendências que estão presentes aí no exercício profissional. Avaliar adequadamente o protagonismo histórico dos sujeitos profissionais nessa perspectiva de história inclusiva nos ajuda a dimensionar exatamente os condicionamentos que temos, que são de ordem objetiva, as determinações estruturais, conjunturais, não como um problema, mas como a realidade. E na medida em que a gente entende que isso é realidade, nós vamos ter que enfrentar e se organizar para isso. E aí qual é o impacto que efetivamente os fundamentos estão colocando, estão tendo na construção de um perfil profissional e de um perfil profissional que a gente chama de crítico. E a outra questão é o que é este crítico. Porque todo mundo é crítico e todo mundo fala em nome do mesmo projeto ético-político crítico. Só que a gente precisa qualificar esse elemento da crítica. Qual é a crítica que nós estamos trabalhando na perspectiva da nossa formação profissional e dos fundamentos que nós estamos resgatando e que nos sustenta. estou no fim. Que profissão, então? E aí entra uma noção de profissão, ou seja, que profissão é essa? Eu acho que a gente tem um certo idealismo em torno do que é o serviço social. A fala da Daniela, da Dani, da Dani Castilho, mostra claramente que a gente já tem números. Agora, cadê esse perfil? Como é que nós estamos? As nossas pesquisas estão dando conta de trabalhar efetivamente o perfil. E aí, dois, o perfil do assistente social e o perfil do estudante. E a Rosângela também já nos colocou. Que profissão é essa? E, nesse sentido, é que é preciso pensar o serviço social contemporâneo do seu tempo, respondendo efetivamente aos processos históricos atuais na direção do que a gente chama de projeto ético-político, qualificando esse projeto. Não dá para dizer que todos nós e que todos os assistentes sociais que falam em nome do projeto ético-político têm esse projeto ético-político na sua realização. Como responder a essa direção do projeto ético-político e que fundamentos ético-políticos estão presentes nas nossas respostas? Então, essa é também uma questão. Então, algumas perguntas nos orientaram. como vem sendo tratado os fundamentos na atualidade, na perspectiva histórica. E eu quero fazer mais uma provocação. Como esse debate dos fundamentos está presente na pós-graduação? Que é uma coisa que já a gestão da Regina Ávila provocou e que a gente vem ao longo do tempo fazendo a crítica de que nós nos afastamos cada vez mais de um projeto de formação para a pós-graduação? Como é que nosso projeto de formação está? Já deu o meu tempo? Não, mas já deu o meu tempo? Alguém disse que já. Mas eu estou finalizando mesmo. E a última questão que não é questões para a gente pensar é como que a nossa educação e a nossa formação pode vir a se constituir numa mediação a um projeto emancipatório da classe trabalhadora. Essa é a orientação. Nós não vamos tratar o serviço social, a educação de base como serviço social comunitário e nem como conhecimento do território. É outra coisa. Então, como é que a gente vai trabalhar isso? Finalizando, só assim, com este debate, e com pensar o serviço social nessa perspectiva, que nós vamos conseguir deixar, bem na direção do que a Rosângela já colocou, e aí aquilo que Tiago de Melo fala, deixar de ser a solitária vanguarda de nós mesmos. Isso é muito importante para nós, profissão, e organizações político-acadêmicas nossas. Se trata de ir ao encontro. e, como disse o poeta, os que virão, depois de nós, certamente muitos, serão povo e saber serão lutando. Que a gente esteja junto lutando com o povo. Muito obrigada. Obrigada, querida Yolanda. Muito obrigada. Então, gente, agora a gente vai abrir para o debate, vou pedir para as pessoas que queiram falar, por favor, chegar aqui, me dar o crachacinho para poder ir falando, vou fazer. Bem, eu, na verdade, me inscrevi, morrendo de pena que eu tenho reunião duas horas lá em Niterói, mas eu não podia deixar de registrar aqui, até em nome da ABEPES, a gratidão por essa mesa, um reconhecimento. Acho que, Rosângela, mais uma vez, não é novidade nenhuma, Rosângela, mas você sempre nos surpreende com a densidade, com a capacidade de uma elaboração tão cuidadosa, tão profunda, mas, ao mesmo tempo, tão próxima das questões que nos afligem no nosso cotidiano. Então, assim, não poderia deixar de fazer esse registro, esse reconhecimento em nome da nossa entidade. E, com isso, são muitas questões e eu queria me sentir muito provocada por essa última da Yolanda, e você também menciona a questão da articulação entre a graduação e a pós-graduação, e dizer, de fato, quando você menciona a atualidade das diretrizes curriculares, esse tem sido um legado constante das entidades na defesa de um projeto de formação profissional. E aí, nessa direção, Yolanda, dialogando também com a sua penúltima questão, é da questão da pós-graduação, da formação no âmbito da pós-graduação. A gente tem acumulado na BEPES que o projeto de formação profissional, ele contempla graduação e pós-graduação. As diretrizes, os princípios, a sua própria maturação desse processo, a própria articulação dos GTPs, enfim, nós já temos no projeto de formação profissional, nas diretrizes curriculares, ainda que sejam para graduação, mas no projeto de formação, contidas as bases para a compreensão da formação graduada e pós-graduada no serviço social. E aí, parece retundante, e aí, em muitos debates, até nos regionais, eu já fui muito provocada em dizer assim, então tem que ter diretrizes curriculares para pós. Não, nós temos um projeto de formação profissional, uma direção teórico-metodológica e ético-política, uma concepção de profissão acumulada nesse campo hegemônico desses últimos 30 anos, que nos habilita não só como profissão, mas como área de conhecimento. E nessa direção, penso que vocês poderiam falar um pouco mais da necessidade dos esforços da incorporação do debate da profissão no interior da pós-graduação nos 34 programas, porque o que a gente percebe é um processo forte de atomização disso, e muito em função também dessa própria dinâmica da vida social que vocês muito bem colocaram. Eu não posso me alongar aqui na questão, mas, infelizmente, não vou poder ficar para ouvir a resposta, porque morando em São Gonçalo, às avessas, eu tenho que atravessar a ponte de volta. Eu queria muito que vocês pudessem debater, e certamente a gente vai ter o retorno disso, de como que nós precisamos enveredar mais esforços ainda para que, de fato, esse debate da formação, não só da formação, mas o debate da profissão, da concepção de profissão, o debate dos fundamentos do serviço social, a partir dos seus núcleos estruturantes, estejam presentes também no campo da pós-graduação como uma forma de fortalecimento do serviço social como profissão, mas, sobretudo, como área de conhecimento dentro dessa concepção que vocês colocam aqui, muito bem apontada. Muito obrigada, professora Maria Helena. A gente deseja bom trabalho para as tarefas, as tarefas que tem hoje à tarde e a partir da manhã na Oficina Nacional. Professora Maria Forte. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Então, eu, inicialmente, é lógico, tenho que agradecer e parabenizar a mesa pelo brilhantismo das exposições feitas aqui. Realmente, foi uma exposição muito interessante e eu acho que é muito ampla, complexa e completa. Eu, verdadeiramente, apenas vou retomar alguns poucos pontos do que foi colocado aqui, buscando trazer um pouco mais para o cotidiano nosso de trabalho, digamos assim. Então, assim, eu parabenizo também os organizadores do evento, inclusive, que, pelo próprio público presente aqui, torna claro o quanto esse evento é relevante e necessário. Parabéns, Yolanda, parabéns, Alzira, enfim, todos aqueles que eu não citei aqui, meu querido Diego, que está por aqui, enfim, enfim. Bom, então, na exposição da Rosângela, ficou muito claro para nós o quanto a aproximação do serviço social com a teoria social crítica possibilitou-nos avanços intelectuais e avanços organizativos. Eu acho que isso é indubitável. Agora, isso também foi o ponto fulcral, digamos assim, que nos possibilitou captar essa relação teoria e prática como uma unidade na diversidade, mas como unidade. e aí, para mim, é que começam a surgir inquietações inúmeras, quer dizer, acho que não só para mim, eu acho que essa é uma questão que fica habitando os pensamentos de um modo geral na profissão, que é as indagações de em que medida essa captação vem se traduzindo, se eu posso dizer, se materializando no nosso cotidiano de trabalho. E aí eu começo a indagar em que medida o fato de a gente ter tomado conhecimento disso nos fez superar o fato de termos sido formadas numa sociedade em que a hierarquia e a desigualdade é a sua característica. Então, assim, entender essa unidade significa a superação disso, mas não só a superação disso no plano intelectual. E daí, porque eu fico indagando em que medida realmente a gente não hierarquize essas dimensões, em que medida verdadeiramente a gente vem entendendo essa unidade na diversidade e isso, fazendo com que isso seja transmitido, inclusive, para aqueles que estão em formação, quando eu observo muitas das vezes que essas referências se mostram mais na lógica do deve ser do que é. E isso, inclusive, colocado pelos próprios alunos ao longo das suas inquietações também. Até porque a insatisfação com relação ao exercício profissional, a desvalorização com o exercício profissional, profissional, muitas das vezes faz com que eles mostrem ou nos digam que a única possibilidade nessa profissão seria a docência. Nós não temos licenciatura, nós não somos professores, nós somos assistentes sociais na docência, mas a única possibilidade seria ser professor. Assim como, por exemplo, eu me deparo também com a outra ponta que é, não estou dizendo que são todos, são apenas pontos que eu estou levantando, docentes que entendem que não têm que estar na disciplina de estágio supervisionado. Eu também acho isso uma questão, será que essa disciplina é menor do que aquelas disciplinas que tratam diretamente de determinadas categorias no campo teórico, enfim? Porque também a gente encontra, como eu me deparei com isso quando estive na BEPS, com uma fala que ficou marcada em mim, quando uma assistente social, eu estava exatamente falando dessa questão dos fundamentos e a questão da pós-graduação, e uma assistente social levanta, acho que até eu comentei isso com a Yolanda, ela levanta e vem agradecer e diz o seguinte, olha, foi muito bom você ter colocado isso, porque eu estou vivendo um dilema no meu local de trabalho. Eu sou assistente social, lido com uma pessoa que é o administrador do local em que eu trabalho, no hospital, que é mestre em serviço social e é um administrador, não é um assistente social, entretanto, tem feito aberrações no campo institucional e quando eu vou falar alguma coisa ele diz, mas espera aí, eu sou mestre em serviço social e você não. Então, eu acho que essa discussão é uma discussão que realmente é uma discussão necessaríssima, ela já passou a ser necessária. Em que medida são questões que a gente vem assegurando na lógica do raciocínio, mas não vem suficientemente, pelo menos, conseguindo colocá-las, se eu posso dizer assim, ou traduzi-las, ou materializá-las, ou sei lá o quê, no cotidiano do nosso exercício profissional. Eu só trago essas questões que, na verdade, são meros desdobramentos daquilo que já foi colocado aqui de uma forma muito mais substancial em termos das discussões mais amplas do serviço social. Agora, eu acho que a gente tem que parar para pensar nesses aspectos no nosso cotidiano de trabalho mesmo, porque isso, eu tenho 38 anos de profissão e 38 anos de docência, e eu observo que essas são questões muito presentes na profissão e muito presentes no campo da formação. Essa hierarquia que ela é impossível dentro dessa perspectiva teórica mencionada, ela não deixa, no meu entender, de estar presente e muito presente no nosso exercício profissional. É isso, gente. Obrigada aí. Muito obrigada, professora Valéria. Então, eu estou fechando aqui a lista de inscrição, está o Reinaldo Pontes, a Liana da UFRN e o Chavão. Não sei se falei direitinho o nome. Se alguém mais quer inscrever, o que eu faço agora? Tauan. Tauan. Está bom? Quase, quase. Está? Então, está encerrado, está? Uns três minutinhos, professor Reinaldo. Boa tarde. Tudo bem? Eu fico feliz de poder participar desse momento, que eu acho que nós estamos vivendo um momento, efetivamente, de uma viragem, não é? De uma encruzilhada. e nós tomamos, dos vários e inúmeros pontos tocados aqui, tanto na fala da professora, sempre muito clara e historicamente muito correta, mas eu penso que nós estamos vivendo um momento que nos põe diante de um, não só discussão teórica, mas as pesquisas têm revelado isso. Lá na Universidade Federal do Pará, onde tem um grupo de pesquisa, nós já estamos, desde 2012, pesquisando o impacto das diretrizes na formação, não no ensino, mas na prática. Nós fizemos entrevistas com assistentes sociais formados nas públicas, nas presenciais privadas e no EAD. E estamos comparando os problemas aqui que a gente identifica na apropriação das categorias teóricas na ação. O que é que a gente tem visto? Um problema geral. Não é só um problema que a gente vê nas privadas. Um problema geral. Ou seja, assistentes sociais formados que passam nos melhores professores, professores que têm muita rodagem, publicação, pesquisa. E quando a gente vai ver lá na ponta a compreensão e a ação num casa. E aí a gente, ao longo desses anos, debatendo e investigando, e ensinando, e vendo como é que funciona a discussão da formação, da fundamentação para o exercício profissional, salta aos olhos um problema. É um problema que vai, vamos dizer assim, bem até no discurso, e nós somos bons disso, nós sabemos articular bem as ideias, mas quando o profissional se depara com as instituições, inclusive, estamos vendo um momento agora de dissolução, parece que tudo aquilo na representação, isso é histórico, há contradições, e vão haver ciclos. Eu não estou espantado, eu não estou espantado com o que está acontecendo, eu estou chateado, abalado, mas espantado não, é perfeitamente compatível com a história. Mas o que acontece, esse arcabouço teórico que daria suporte para não haver uma derrota, não é derrota, parece que ele não funciona. Então, eu penso que está faltando, não só na nossa forma de ensinar, mas na questão do estágio, alguma investigação que chegue ao ponto de discutir a relação entre os dois sujeitos, o assistente social e o usuário. Eu não sei por que esse usuário parece ausente na nossa discussão, porque nós somos 170 mil, mas os usuários são milhões. Se nós não conseguirmos alterar na nossa relação com eles, um padrão que não seja estritamente o da subsistência ou da vida, da manutenção da vida, mas que atinge o plano da consciência, o nosso trabalho vai ter um belo discurso, um belo andaime, muitos andaimes, mas a obra é pífia, pequena, perto da pretensão. O que eu quero dizer? Vamos dar um exemplo prático. As políticas que tiveram algum avanço nesses últimos tempos e que fizeram dobrar orçamentos e aumentar o número de serviços e o número de atendidos que melhoraram de certa maneira a condição de vida de muitos e até de milhões, isso não se reflete no plano consciencial, ou seja, estão em casa enquanto os seus direitos estão sendo desmontados. Não que nós sejamos os únicos responsáveis por isso, mas a gente tem que avaliar, eu estou falando porque estou ouvindo não só o profissional, mas também usuários. Essa relação está precisando ser estudada e melhor aprofundada, porque eu digo na condição de investigador, de pesquisador e de profissional que precisa ir além. Nós melhoramos e sem dúvida nenhuma nós que em termos teóricos melhoramos, mas atenção, melhoramos até que ponto? porque nós passamos a trabalhar com um arcabouço teórico muito sofisticado, filosoficamente muito exigente e que o tempo de formação não tem permitido esse aprofundamento. E quando a gente chega na pós, o problema persiste. E aí, o risco do buraco continuar existindo e a gente continuar teorizando sobre ele, mas não enfrentando, continua também verdadeiro. eu penso que a gente está com um desafio tanto para pesquisa, para pós-graduação, que é o seguinte, cadê o engate com o indivíduo? Porque lá na ponta, muitas vezes, você vê, as redes sociais que têm uma discussão muito boa, mas são tiranos com o usuário, oprimem. Eles usam o poder institucional para oprimir e não para trabalhar um plano consciencial novo, que seria em direção a uma consciência de classe. Aí a história de trabalhar uma percepção, a auto-percepção em que um usuário desempregado ou nunca empregado que vive fora dessas relações passa ao largo da nossa grande discussão de classe. Então, eu penso que até a conceituação de classe, por se ficar muito na generalidade, por não descer a particularidade muitas vezes, não instrumentaliza o próprio assistente social que lida com que classe. quem é o segmento de classe que ele lida? Então, ele não sabe. E acaba, quando bate na ignorância, no não saber, vai para o quê? Para o bom senso ou para a improvisação, distante totalmente de uma teorização mais sofisticada. Isso é só para cutucar um pouquinho. Obrigada. Muito obrigada, professor Reina. Professora Eliana, da UFRN. Lembrando, gente, não querendo ser chata, mas já sendo, três minutinhos, para dar tempo para a Rosângela poder responder. É que a gente tem muita coisa para falar sempre, não é, Karina? Bom, gente, bom dia. Eu vou direto a três pontos. Enfim, eu não fiz nenhuma investigação, são intuições, digamos assim, eu penso, a gente estava no coloquio de Maceió e acho que o Mabel falava, não é, Mabel? A gente está, não estou nem vendo o Mabel, eu vi mais cedo. A gente está muito bem no discurso político, não é, Mabel? E teórico. E acho que a Valéria falou disso e uma hierarquização nos fundamentos. Penso que a gente tem, talvez, isso, gente, é uma coisa minha, uma impressão, talvez um pouco de preconceito com a discussão do técnico operativo. Isso faz toda a diferença. Pois bem, e aí a pergunta, acho que o colega anterior também fala nisso, ao conversar com as profissionais que já estão formados e na atuação nas políticas, por quê? Que na hora que a gente se insere no mercado de trabalho, é como se os fundamentos a gente abandonasse e entrasse em cena outras coisas que não são os fundamentos. Entra a religião, entra o senso comum e entram as políticas sociais como se fossem os nossos fundamentos. Para vocês discutirem, estou colocando pontos. E uma outra questão que às vezes me incomoda um pouco, que é a ausência de um debate sobre as questões do ensino. Nós somos ascentes sociais, nós somos bachareis, em tese a gente não sabe dar aula. Então, eu acho também, Holanda, por mais que eu tenha uma concepção teórica, metodológica, sobre a história, a profissão, na hora do confronto. O confronto que eu digo é o ensinar. E a gente tem aqui Ícaro, que é aluno lá do Serviço Sociedal da UFRN, fazer uma propaganda, né? A gente tem um projeto de ensino que articula os quatro fundamentos. Tentando fazer esse debate na UFRN sobre a questão dos fundamentos, a articulação, a formação. E uma coisa que nos chama a atenção é a questão do ensino. Nós não sabemos ensinar, nós não temos técnica. E aí estamos lidando com uma outra questão que o Reinaldo coloca das assistências. Eu coloco também dos alunos. Quem são os nossos alunos hoje? Gente, em tempos de alta tecnologia, não se tira mais cópia de texto, não se vai à biblioteca. Quem é docente sabe que os alunos estão lendo no celular. Professora, já enviou, professor, o texto? Passa pelo celular. Então, gente, questões. A profissão não se constrói para mim sem essa discussão profunda sobre o ato de ensinar. E aí também, Reinaldo, não só as relações de opressão entre assistente social e usuário, mas entre docentes e alunos. Queria colocar três pontos para a gente discutir. Muito obrigada, Eliana. Eliana, Eliana. Tauan. Tauan. Bom dia. Bom dia, boa tarde a todos e todas. Sou Tauan, sou assistente social também. Queria primeiro agradecer, a mesa foi maravilhosa, esse encontro está sendo muito bom também, com saudade do Nefsk, inclusive. Mas acho que é muito importante, nesse agradecimento, frisar a ênfase tratada dos fundamentos como objeto, para que, por muito tempo, a gente tratava de fundamentos por aqueles e aquelas que viveram e que fizeram essa história. E aí, eu estudava isso, mas também escrevia sobre fundamentos, etc. E agora, quando ele passa a ter essa ênfase, essa necessidade de a gente se aprofundar, a gente vai refletir sobre várias coisas, por exemplo. A influência da religião na profissão, mas, assim, quando não teve influência da religião na profissão? A formação em serviço social no ensino privado, mas sempre, majoritariamente, foi no ensino privado. Por exemplo, a perda de direitos, agora, depois do governo Temer, a gente entra em uma onda conservadora e em uma derrota de direitos. Mas, espera aí, desde quando a gente não está perdendo direitos? Não é isso? Então, eu acho que essa fundamentação da história é muito importante. E o Zé Paulo escreveu um texto chamado Serviço Social Posto à Prova, que é muito interessante, e a questão que eu queria trazer era essa mesmo, se a mesa considera que a gente passou dessa prova, está passando dessa prova, que, na minha perspectiva, acredito que sim, que as entidades e as direções das entidades passaram a essa prova e passaram por fortificar a sua independência de classe frente aos governos de frente popular do PT, da conciliação de classes. Porque esse discurso da derrota da classe trabalhadora, ele, muito bem fundamentado pela professora, me parece importante a gente refletir mais para entender, de fato, que ela usa até o Trotsky, desenvolvimento desigual e combinado, só que, do desenvolvimento desigual e combinado, a gente tem que partir para a análise da revolução permanente e também para a análise do programa de transição, cuja assertiva seria o momento que nós vivemos é um momento cujas condições do capitalismo estão mais do que amadurecidas, já estão apodrecidas, prestes a cair. Só que trata-se de um elemento no meio desse processo, que é o elemento da crise de direção revolucionária, cujo, se a gente pensar nessa crise de direção revolucionária, a gente vai ter um outro trato diante da análise da posição da classe trabalhadora em movimento, tanto bem frisada que fez a maior greve geral dos últimos 100 anos. Então, o problema é a classe trabalhadora que não está em movimento ou são as direções que não querem colocar em movimento essa classe? Isso é uma questão importante, porque, também, eu acho interessante para concluir que esse movimento da análise da vanguarda, das direções da nossa profissão, a gente está vivendo hoje um período, aliás, nos últimos 20 anos, um período de concretização desse projeto, de amadurecimento, cujo hoje, por exemplo, a gente chega a ter, na direção das duas nossas principais entidades, duas mulheres negras, a gente tem a defesa às 30 horas, várias conquistas que estão, de certa forma, contraditórias à caracterização de que nós vivemos um período reacionário, ultraconservador, etc. Esse movimento contraditório é uma contradição, é uma anacronia, no sentido da categoria, ter conquistado tanto nos últimos tempos e a classe trabalhadora ter sido tão brutalmente atacada. Esse problema entre a perda de direitos necessariamente é a derrota da classe trabalhadora ou o momento de crise sempre no capitalismo vão ter perdas de direitos. E a classe trabalhadora, por isso, só pelo elemento da perda de direitos, ela está derrotada ou não? Acho que é isso. Obrigado. Obrigada, viu? Então, vou dar a palavra para a professora Rosângela para poder responder as questões e depois a professora Yolanda vai fazer umas considerações gerais. Eu pensei que era no debate de tudo. É, pode falar. Não respondi nada, não. Pode responder e debater e fazer o que quiser. Pensei que era para todo mundo debater. De fato, muitas das questões que eu coloquei aqui, eu não traduzi muitas delas na sua efetivação, que as questões têm predominantemente aqui trazidas, foram questões em torno da sua efetivação, na formação e no exercício. Eu não dei essa problematização, porque entendi que isso é um outro movimento necessário, tem que ser feito, mas é um outro movimento, um passo seguinte aqui. E também não fiz o trato em si daquela matéria chamada fundamentos. Porque a concepção aqui é de que esses fundamentos estão na totalidade desses conteúdos e dessas matérias. Então, acho que aqui teve uma uma derivada dessa concepção que tratei deste modo, certo? Que também precisa de ver o que é, precisa ter o debate, o avanço na pesquisa, nas problematizações, várias ordens, a efetivação dos conteúdos programáticos nas matérias, na disciplina, nas modalidades, que é outro movimento e é outro modo de tratar essas questões. Acho que isso é só para destacar aqui, mas que vocês trouxeram questões muito significativas e que eu tendo a concordar. Quer dizer, essa perspectiva da unidade dos fundamentos teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo, nós sabemos o enorme desafio que ela traz, que ela contém e que há enormemente uma reprodução de teoria e prática. Fundamentos teórico-metodológicos e técnico-operativos. Quando eu fiz assim, acho que o gesto é significativo. É porque jogam o técnico-operativo, então, ninguém quer dar a oficina, ninguém quer assumir a supervisão ou como sem uma compreensão aqui, a exigência, eu concordo que há uma reprodução desse processo, concordo que nós não superamos na totalidade. A Bebs Itinerante, do ano passado, que eu acompanhei muito de perto, de várias, de Inempo e todas as oficinas de São Paulo, de tudo, gente, isso se reproduz de uma maneira não menor, não menor, nas melhores famílias de universidade de curso. Certo? Vamos, como alguém colocou aqui, não está só nesse ensino privado, está entre nós. Porque acho que aqui é uma compreensão de que neste processo, dessas unidades, deste conteúdo, é possível e ali se desenvolve a construção dessa relação, dessa unidade. E ela tem uma dimensão, essas modalidades que tem, primeiro, uma questão. E tratar, por exemplo, na disciplina, porque essa foi a questão trazida aqui, me parece, de fundamentos teóricos, metodológicos, é tratar da dimensão técnica e cooperativa e como é que ela foi construída pelo serviço social e como ela é efetiva. Não tem como, porque senão fica essa coisa de que fundamentos teóricos, metodológicos, como dizem os alunos, é tratar do passado do serviço social, é uma chatice, é não sei o quê, não sei o quê. Não é isso? É uma avaliação forte, uma avaliação que aparece muito de desgostar enormemente ou amar, odiar ou amar fundamentos, a modalidade de fundamentos, porque ela fica no passado. Portanto, a exigência aqui dessa é o trato disso na sua operação e como é que ele está aqui no presente. É claro que não é fácil fazer isso. É claro que isso tem que tem um conhecimento, que exige da docência, exige da pesquisa um rigor para compreender esses processos todos no serviço social, debruçar, fazer interlocução com essa dinâmica e com esses processos. Nessa linha, supervisão, estágio supervisionado e supervisão, supervisão acadêmica, se torna um loco muito privilegiado para estabelecer essa relação, ao contrário de ser um lugar, é um lugar difícil, meu professor, eu sou supervisor, sou supervisor acadêmica, não é um lugar fácil, não. todos nós sabemos, é confrontado diariamente em cada momento, em cada sessão de reflexão ali, com o desmonte disso para os sujeitos, o nó desse desafio profissional, um burocratismo que vem se desenvolvendo no exercício profissional avassalador, avassalador, eu diria. Nós estamos confrontando com isso, agora, mas qual é a nossa compreensão, no âmbito da formação, desse movimento, quer dizer, o movimento, a política social se tornou muito cruel, e os assistentes sociais, nós, aqui tem que ver um lugar da formação, claro que não é a formação única responsável, é uma determinação dessa lógica que a política assumiu, que as políticas sociais assumiram, claro, não pode ser eliminado disso aqui, mas a formação, como que a formação tratou, ficou muito difícil para os assistentes sociais construírem essas respostas, as respostas são a reprodução da política, isso que nós estamos vendo, de uma maneira cruel, eles se tornam um agente muito duro, muito duro, a gente pode localizar e ele se torna um agente dessa modalidade cruel, ou da forma, é muito, é muito, tudo essa é a alienação do trabalho do assistente social hoje, na minha compreensão, essa é uma dimensão da alienação, a burocracia se torna esse veículo, não sei se pode falar em veículo, essa mediação aqui dessa efetivação de uma, de uma profunda reprodução, né, o abandono dos fundamentos nos termos que aparecem no discurso profissional e na colocação e nas indagações aqui trazidas, isso é real, né, é real, e de transformar o que é a, não é nem a política social, transformar a normativa da política nas fundamentos. Evidente que isso não pode ser alocado exclusivamente na formação. mas há um nó aqui que, de fato, acho que na formação e na pesquisa nós não estamos dando conta. É como que este processo, que acho que você trouxe no debate, é como que este processo, a política social se tornou um conduto disso, como, como que nós debatemos? Será que nós construímos a análise da política social neste processamento dela, tendo exercício profissional? Quer dizer, como é que este processo se pôs para ali identificar as possibilidades da construção de outra resposta? E de uma outra articulação com a população, como falou Reinaldo, como é que este processo se põe ali? Eu acho que é um desafio, um desafio, é uma questão, é uma questão da agenda, que eu acho que é para além, estou vendo aqui as colegas dessa problemática de discussão, Nova Sconcelos, e Holanda, é uma agenda que é para além da agenda que nós fizemos até agora, da unidade desses processos, é pegar essa dimensão técnico-operativa, claro, nessa concepção da totalidade, que acho que é isso que orienta, mas como é que ela se desenvolve ali? que para mim não é uma mera restrição de ensino da prática, não é isso, não é essa, isso não é, se pensamos desse jeito no momento, e até pensamos, acho que foi uma reprodução desse equívoco. No entanto, ela está por fazer, vão concordar aí com o colocado, acho que ela está por fazer. Então, veja, quando isso foi ouvido os alunos e foi assim uma cheadeira, vou falar aqui porque eu vou entrar no rol das colocações dos colegas aqui que vieram para as perguntas, também pode ter isso direito. Assim, gente, mas eu fico assim, mas cadê, e onde foi? O que foi feito com a população nessa situação? Era uma situação dependente, nada, e eu perguntei, o que foi feito com esse trabalho? Gente, mas aí me espantei, mas não foi feito isso, não foi feito aqui, não organizou, não foi atrás disso, não foi atrás daquilo, fiz várias perguntas, os alunos viraram assim para mim, uai, mas nós aprendemos no curso, nós aprendemos nessa formação, alunos do oitavo período, sétimo período, nós aprendemos a vida inteira que isso aí é fazer política, isso é militância. Isso confunde, o serviço social não se confunde com a militância. Então, tem uma despolitização aí que ocorreu na dinâmica do que nesse exercício. E assim, rindo para mim, professora, mas a gente aprendeu a vida inteira que o serviço social não é militância, e o que você está falando é militância? Eu falei, não, isso não é militância, isso é profissão. Organizar a população, participar, construir caminhos, caminhos de pressão, de informação, que eu saiba da profissão. Então, tem uma problemática aí de mediação, não sei se é o termo esse, colegas, mas de caminho aqui de estratégia que, de fato, na formação nós estamos falhando. Tem uma outra questão aqui, muita coisa que vocês colocaram, mas tanto colocou a Eliana, colocou a Valéria, colocou, fez aí o Reinaldo, quem mais passou por aqui? Ah, Taua, não Taua foi diferente. É, aí, que foi, que é o seguinte, o desafio de compreender o perfil deste nosso aluno tem implicações nisso aqui. Tem implicações formativas muito, muito desafiantes, que está vinculado, não diferente, a conhecer, de fato, os segmentos com os quais trabalhamos como partícipes de classe. também é muito duro isso, porque é muito duro o que vocês trouxeram, não é? Mas isso é o que nós estamos defrontando. se o nosso, se um perfil crescente da, né, dos, do, 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 da categoria, um perfil do discente, predominantemente, advindos, né, pelas formas, é, desses segmentos, é, do conjunto das classes trabalhadoras, se nós não tratarmos disso, contraditoriamente, tratarmos, porque isso é um processo contraditório, porque ao mesmo tempo podem estar reproduzindo, tem pensado muito sobre isso, estão muito instigados nessa questão, estar reproduzindo processos que sofreram na sua condição de classe, reproduzindo como autoritarismo, reproduzindo como, como discriminação, reproduzindo. Né, nos, é, é, eu estou instigada neste processo, né, e acho que ele tem uma dimensão que não é teórica só da pesquisa, é formativa. O que que é essa condição de classe dos sujeitos com os quais são, que são nossos alunos e que somos parte como docente, né, essa questão tem que ultrapassar uma dimensão teórica. Eu não estou aí, eu fico pensando como é que a gente trata desses processos, né, e que entra na lógica dominante da ideologia, ideológica, na lógica dominante, quer dizer, eu pude subir na vida, estou aqui, vim fazer universidade, já me diferenciei, e por que você não? Moro no mesmo bairro, moro na mesma região, por que que aquela mulher não foi, não foi diferente? assim, nós ouvimos, nós ouvimos isso nas supervisões, né, então ela tem uma dimensão educativa que nós temos que cuidar. Pedagógica, disse a Eliana ali, do ensino, pedagógica que nós temos que cuidar, porque, eu lembro que nos nossos projetos dos anos 80, vocês devem lembrar aí, e que está, enfim, está faltando nos projetos pedagógicos, um negócio lá, um item lá, o nosso tinha lá na PUC, a dimensão pedagógico-formativa, sei lá, né, como é que é feito isso? Nós temos que ver, pôr essa questão de uma maneira muito significativa, né, sem, por exemplo, né, que temos procurado avançar na discussão com o movimento negro, na discussão com as mulheres, na discussão do GDBT, tudo isso, mas como que isso se traduz efetivamente no cotidiano dessa formação, né, isso permanece aqui nessa problemática aqui que vocês trouxeram ao meu ver, eu acho que ela é, ela é muito relevante, muito relevante porque ela diz respeito exatamente a essa dimensão da formação e da formação da consciência, né, da formação da consciência. Você, nossa, quanta coisa, socorro, é conhecer os sujeitos com os quais o assistente social trabalha, a muito tempo nós estamos, se fala nisso, né, a muito tempo nós estamos falando nisso, desde, né, conhecer os sujeitos para sair, trabalhamos com a classe trabalhadora ou então trabalhamos com os vulneráveis, aí vai do extremo para o outro, né, trancos vulneráveis, trabalhamos com a vulnerabilidade, com a população e risco social, reproduzindo a política social. Então, essa questão também é ponte, é tema, é pesquisa, é conhecimento da sociedade brasileira, é conhecimento das classes, né, eu acho que nós temos também uma contribuição a dar isso a ciências sociais, né, os movimentos, que é o conhecimento, nós estamos lidando com essa população no nosso segmento, há um pressuposto que é conhecer com quem trabalhamos, mas nós não estamos, não tem esse item, né, não tem mais esse item lá nos roteiros de estágio, não roteiro, sei lá o que, roteiro de estágio, população com qual trabalha, perfil da população, tem que ter, mas tem que ter como fonte de conhecimento efetivo, que não é a reprodução de que a política social da assistência trabalha nos pobres vulneráveis, e tal, e tal, e tal. Então, essa é uma questão, concordo com tudo isso que vocês colocaram, e que está nessa problemática. Eu tenho, tenho assim, vocês colocaram, nós temos um discurso, até nós temos um discurso, e eu acho, não sei se nós temos um discurso, tão bem organizado, não, ando com dúvida, certo? Porque nós temos até uma análise teórica, não sei, tenho dúvida nisso, porque ela tem que ter consequência, ela tem que ter implicação, né, ela tem que ter, ela tem que se desdobrar prática, tem que ter desdobramento prático, de ação, de prática, prática, né, essa é a dimensão da prática, essa é o sentido nela, né, ela tem que ter essa dimensão, é, talvez o nosso discurso, não sei se eu vou falar bobagem aqui, mas eu acompanhei o GTP, o GTP, tudo isso, um item que a gente identificou na produção recente do serviço social, se não predominante, mas significativa, não é, é uma reprodução do que está feita, no máximo a sistematização do conhecimento, né, então, por isso que eu fico com a dúvida, Reinaldo, Valéria, não sei, quem mais que colocou, será que nós estamos mesmo com essa análise teórica? Será que nós temos essa capacidade mesmo? Porque essa análise tem que ter a capacidade de apanhar as possibilidades nessa realidade, né, tem que ter essa capacidade de ver aqui o que é possível ser feita, qual a contradição, o que vai polarizar aqui, o que vai acentuar, que força vai ser dada, que limite tem, mas há que ter, né, há que ter, hein, porque se nós que acreditamos na contradição, então, é uma contradição, não é aqui, do pensamento, é do real, é da realidade, então, ela está ali, né, ela tem, pode estar encoberta, pode estar sob subterrânea, pode estar na sua visibilidade política, social, mas ela existe, né, ela está, ela tem que ser potencializada nesse exercício profissional, e como é que ela é potencializada, traduzida nesse exercício profissional? Eu, eu vejo nisso que nossa, que nossa, nossa, ai, Jesus, não sei mais o que fazer, é, já estou pelando para Jesus, é, porque, aqui, não sei mais o que falar aqui, porque acho que, ah, né, são essas, eu concordo com essas colocações todas feitas aqui, entendo que esse, é uma agenda aí, é uma agenda ser construída nessa perspectiva dos fundamentos, né, temos que resgatá-la, temos que resgatá-la, temos que resgatá-la, temos que enfatizá-la, temos que desenvolvê-la, né, né, mas no avanço dessa totalidade, né, quer dizer, ela não significa o abandono do avanço da discussão, é, abstrata, vamos dizer, da exigência da abstração que a teoria social crítica existe, né, ela não está eliminada disso, porque ela tem que ter a capacidade de fazer essa volta, né, de fazer esse, esse real desafiante, esse, essa concretude desses sujeitos, gente, é só, eu tenho vontade de dizer, eu saio, eu vou chorar hoje, de verdade, não, porque há, e também temos, se tem um assistente social vivendo e sendo sujeito dessa crueldade, também nós temos um sofrimento muito grande de assistentes sociais nesse processo, um sofrimento ético, né, sofrimento ético, eu não posso fazer nada, eu não sei o que fazer, é uma incompetência, tem alunos que chingam, eu só chorei, eu não podia fazer nada, eu só podia chorar, eu fui passada, fui para o banheiro e chorei, porque eu não tinha o que fazer diante daquela mulher, diante daquela situação, diante daquela liquada, quer dizer, essa é uma dimensão, também, é essencial, que nós não podemos eliminar dessa relação, desse, e aí, a discussão era assim, mas também, a outra dizia, mas também a gente não pode chorar, certo? Não pode sofrer, porque senão nós vamos conseguir fazer exercício profissional, certo? Também acho que tem aí, isso é uma dimensão da vida humana diante desse processo, óbvio, é claro, como é que vai aprender a trabalhar com isso, mas, o outro ponto aqui, a crítica do conservadorismo, que você trouxe, Holanda, que eu acho que é relevante trazer aqui, porque ela se repõe de uma maneira muito significativa, concordando com a tua indagação, com a tua, no debate, de nós avançamos, de fato, na crítica ao conservadorismo, o que é a crítica ao conservadorismo? Mas não só ao conservadorismo, mas as diferentes incorporações teóricas, analíticas, que vemos incorporando. E o conservadorismo no plano político, no plano teórico, no plano teórico e no plano político. O ecretismo, tem o ecretismo teórico e também tem o ecretismo político, sem entrar em polêmicas, mas o nosso projeto, em nome do projeto ético-político, temos o ecretismo político, que é diferente, que eu ia falar na minha fala, da discussão do pluralismo, da discussão e da existência e da pressuposta do pluralismo. Porque o pluralismo é, resgatando aqui o Carlos Nelson, veja, nós temos que resgatar uma pessoa, indica que eles escritam de 80, viu? resgatando o Carlos Nelson ali, na discussão tão importante, essa está no número 4, que é, que não só, em outros estudos, desde o Rousseau, lá toda aquela problemática que ele traz, desde o Rousseau, como é que é o nome do Rousseau? Eu esqueci. Então, a discussão do pluralismo que é para além do reconhecimento das individualidades, que é da lógica liberal, mas é o pluralismo com hegemonia, que não aceita a conciliação do inconciliável, mas que debate, que dialoga, que tem rigor, que incorpora, que faz a superação, que tem que trazer essa problematização para nós. num seminário que nós tivemos semana passada, um grupo de pesquisa, a Marilda nos chamava a atenção, e que você também trouxe aqui, achei interessante, parece que ela estava lá, que foi a discussão que ela nos interpelava, que ela nos interpelava assim. Claro, Mary Hitchman tem 100 anos de Mary Hitchman. A nossa análise, a nossa comemoração deste fato, deste visto, não significa a restauração, mas o seu lugar. No entanto, do nosso ponto de vista teórico, da nossa perspectiva teórica, não temos um, diz ela, um texto que faça essa crítica, funda do diálogo, dos seus fundamentos, dos seus interesses. Zé Paulo pôs as dicas lá, pôs as pistas, as chaves analíticas lá no sincretismo teórico-ideológico. Agora, cabe desenvolver. Não temos um para comemorar, do nosso ponto de vista, os 100 anos da Mary Hitchman. Um da crítica, parece superado, então, ele se repõe, então, ele tem que buscar essa crítica na sua atualização, sem deixar de ver, de construir a crítica também aos marxismos, a crítica no sentido da interrupção, do rigor, da análise, das contribuições e das possibilidades deste processo. Este processo, o serviço social, que ilumina o serviço social, aí, para dar conta dessa dinâmica. O último ponto, que foi o primeiro colocado pela Maria Helena, é, de fato, eu acho que a gente vem enfrentando no interior da BEPS, essa atomização, graduação e pós-graduação, no esforço, as oficinas coletivas, as pautas, as agendas. O GTP, me parece, na sua dinâmica, ele pode ser potencializador desta relação, desta unidade, e ter, ter aí, como é possível, que a nossa pós-graduação, não sei, vocês vão apresentar a pesquisa hoje aqui, dos nossos grupos de pesquisa na pós-graduação, o que estão construindo aqui do serviço social como área de conhecimento, tendo o próprio serviço social, seus saberes, sua trajetória, seu movimento, no movimento da sociedade, tem construído e realizado. Gente, acho que são essas questões, reafirmo essas questões, quero dizer da importância mesmo desse debate, da continuidade dele, que saímos aqui hoje no final do dia com orientações de pesquisa, de debate nessa área dos fundamentos, fico muito contente de estar aqui participando desse processo, muito mesmo, nessa sala aqui, aqui a gente debateu o GTP, aqui a gente debateu a pesquisa, a primeira pesquisa da implantação das diretrizes curriculares, a gente debateu a política de estágio, a gente debatiu abertos itinerantes, tal, é um lugar para sair com novas agendas e novas estratégias. Obrigada. Parabéns, que envolve a formação continuada, que para mim a pós-graduação estaria aí. Em função disso, eu penso que nós somos uma profissão e podemos contribuir na produção de conhecimento. Profissão que produz conhecimento. Evidentemente, as agências nos reconheceram como uma área de produção de conhecimento e nós estamos lá na divisão da CAPES, do CNPq, como uma área. Mas, eu acho que a gente é profissão que pode ou não produzir conhecimento. Não necessariamente o assistente social produz conhecimento, mas existe essa possibilidade. A segunda coisa é com relação à questão da teoria para nós. A gente tem uma relação de amor e ódio com a teoria. Ora, acha que ela vai resolver todos os problemas, ora, chuta a teoria para lá, para que ter tanta teoria? Estudar tanto para ser assistente social. E aí, eu acho que o que nos falta efetivamente é o domínio teórico-metodológico. Teoria e método que vai ser o debate e aí já os convido para a próxima mesa que vai bombar, que é a discussão das tendências e da relação e a questão dos pressupostos teórico-metodológicos. Mas o que eu quero falar? Se a gente tem este domínio teórico efetivamente, aquilo que a gente diz é o rigoroso tratamento teórico-metodológico, a gente sabe avaliar criticamente a realidade, interpretar qual é o nosso papel, que momento a gente está vivendo um conjunto de condições que não nos permite avançar. Então, a análise teórica é importante e a visão, inclusive, da própria ética e quem somos nós. Ou seja, que a gente é classe trabalhadora, não somos os defensores da classe trabalhadora, nós somos classe trabalhadora. O que faz uma enorme diferença quando a gente pensa compromisso com o usuário. Eu não tenho que fazer um esforço para me comprometer com o usuário. Entende? Ou é ou não é. Tem que... E aí, isso a formação problematiza. A ética na sua transversalidade problematiza e me forme, me forja um sujeito. Um sujeito que tem ou não tem essa aproximação. E a última, para a Karina não me caçar a palavra, é o seguinte. Já falei isso em outro lugar, mas vou repetir. Professor Zé Paulo Neto, no texto de 96, olha lá, 96, já tem 20 anos, faz a seguinte observação. Vai ter legitimidade na categoria profissional a tendência que conseguir responder as demandas do mercado de trabalho. Não vou falar mais nada. Ai, 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 Yolanda. Então, gente, a gente está fechando essa mesa. Muito obrigada, Yolanda, Rosângela, mil obrigadas. Obrigada, gente.